Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao primeiro simpósio internacional de estudos surdos e língua de sinais e também o segundo seminário de interiorização da língua de sinais. Este evento, ele surgiu, foi organizado dentro da perspectiva da educação dos surdos, visto que vários estigmas, eles precisam serem rompidos, minimizando assim as barreiras que existem. E hoje, as pesquisas que surgem também no mundo da língua de sinais. Este evento, ele conta com diversos profissionais pesquisadores e também professores de diversas partes do mundo que irão apresentar suas contribuições. Todos estes profissionais, eles trazem reflexões sobre tradução, interpretação, educação de surdos nas diversas esferas. Este evento, ele foi organizado pelo NEPIUS. O NEPIUS é um grupo próprio aqui da UFAL. É um grupo de pesquisa bem recente, né, jovem, que tem iniciado as suas pesquisas, ampliando as reflexões sobre o uso da língua de sinais, sobre o ensino da mesma, pesquisa sobre tradução e interpretação na área da surdez. E isso para surdos que vivem nos centros urbanos e também nos interiores. Então, esse grupo de pesquisa NEPIUS, ele tem como foco as cidades também interioranas. Vocês gostariam de saber como fazer a inscrição deste evento, caso vocês ainda não fizeram? O link, ele está disponível para vocês no chat, poderão se inscrever. Então, vocês poderão acessar o Event Trace e poderão assistir toda a programação ou via YouTube, pelo StreamYard. Este evento, ele foi organizado. E agora eu vou mostrar para vocês quem lidera este evento, que no caso é a UFAL. Temos como organizadores a UFAL, temos ainda a UFBR, que também é organizadora do evento. Temos ainda as empresas que são parceiras, empresas e instituições parceiras. Essas empresas são a Universidade de Minho, contamos ainda com o TRIO, com o IRES, que é o Instituto Bilingue de Qualificação e Referência em Surdez, e também o TRIO de Acessibilidade. Então, contamos ainda com o jornal O Dia, aqui da nossa cidade de Alagoas. Neste evento, que o sinal é este, nós temos uma programação extensa, que visa apresentar as pesquisas que estão sendo realizadas, tanto no Brasil quanto no mundo. Para mais informações acerca deste evento, o que teremos ao longo dele, vocês poderão acessar o site do evento na aba de programação. E para dar início à nossa programação, teremos um palestrante super especial. Gostaríamos de convidar a professora Erin. O sinal da Erin é este. A professora Erin, ela é PHD. Ela é uma professora PHD associada ao Departamento de Linguística da Universidade do Novo México. A professora Erin, ela tem a sua pesquisa estruturada na área da Linguística de Sinais. E também ela detalha amplamente as diversas modalidades que essa língua assume. Então, eu gostaria, neste momento, de convidar a professora Erin, que vai discorrer sobre o seu tema. E o tema da professora Erin é os benefícios do bilinguismo com a impressão do sinal. O impacto no desenvolvimento sociocognitivo em crianças e também em adultos. Adultos estes também surdos. Então, professora Erin, seja muito bem-vinda ao solo brasileiro e também seja muito bem-vinda aqui em nosso Nordeste. Nós estamos ansiosos em assistir, aprender e apreciar com todo o seu conteúdo. Todo o conhecimento partilhado. Pode passar a apresentação, por favor. Pode passar a apresentação, por favor. Agora vamos dar início à nossa conversa sobre as pessoas surdas e questões cognitivas inerentes a elas. São questões imprescindíveis. Será que pessoas surdas são leitoras? Pessoas surdas são bilínguas? Bem, essa é uma discussão bem profícua, realmente. A sociedade, ela tem como visão da pessoa surda um parâmetro norteador enquanto pessoa ouvinte. E quando o surdo, ele faz essa leitura, ele tem o status de leitor bilíngue? Bem, essas são algumas pesquisas que os surdos veem a comunidade surda e pesquisadores, a academia voltada para esse nicho, vem fazendo. Pode passar o slide. Pode ir à próxima lâmina, por favor. Não. Vocês sabem que há uma certa discussão no que diz respeito a se há certos déficits, né? O slide anterior, por favor. Tem como você voltar? O slide anterior? Não. Volta o slide anterior, por gentileza. Ok. Apenas um. Na sequência, por favor, o slide. O próximo. Ok. É esse mesmo, tá? É esse aí, excelente. Vocês, algumas pessoas podem entender a partir de uma perspectiva da deficiência esse indivíduo surdo. Do déficit e do que falta nesse indivíduo surdo. Mas é imprescindível compreendermos as questões de cognição e de aprendizagem de língua e o que ocorre dentro desse espaço mental desse indivíduo surdo. Bem, as discussões, elas acontecem realmente em indivíduos, em crianças surdas, enquanto há uma ideia de que o bilinguismo ele pode vir a atrapalhar a aquisição. De que é bem mais salutar, mais saudável se aprender uma língua por vez. Próximo slide, por favor. pensar no processo cognitivo de aprendizagem e na leitura desse indivíduo de surdos que fazem a aquisição das duas línguas desde a tenra idade, é muito importante pensar assim. Aqueles indivíduos que compreendem, adquirem a sua primeira língua e têm uma base forte para a aquisição dessa segunda língua e isso pode ocorrer concomitantemente também. Próximo slide. Pode passar, por favor. E aqui eu aproveito um momento para fazer alguns recortes da minha pesquisa que traz o sujeito surdo enquanto sujeito bilingue e esse processo de aquisição de segunda língua não é em momento algum prejudicial para esse indivíduo, muito pelo contrário, ele traz inúmeros benefícios. Então, essas línguas coexistindo e sendo co-adquiridas, elas trazem inúmeros benefícios para esse indivíduo. Próximo slide. Pessoas surdas, bilíngues, ao depararem-se com a palavra grafada e com o sinal e com a representação imagética, elas têm obviamente uma variedade de aquisição e de performances de aquisição a depender da tarefa de aprendizagem leitora. Nós percebemos que há uma preponderância maior quando, por exemplo, vamos dar um exemplo de pessoas falando em línguas vocais. as pesquisas fazem esse paralelo de sujeitos ouvintes unimodais e sujeitos surdos de modalidades, enfim, aprendendo modalidades diferentes, como é o caso aqui da pesquisa. Pode passar o slide. Pensando assim, podemos refletir qual a importância da aprendizagem da língua de sinais para esses sujeitos com o apoio da aprendizagem de outra língua, nesse caso, cross-modal ou de uma intermodalidade. Passem, por favor. Para essa pesquisa, nós contamos com a colaboração de vários, é uma pesquisa de 10 anos, né, então nós temos vários colaboradores, todos com apenas um objetivo, é pensar e refletir estratégias e saber qual a importância do bilinguismo para esses indivíduos surdos. Vocês podem ver a imagem aí. Próximo slide. Podemos pensar em uma situação de um indivíduo surdo se deparando com a modalidade gráfica da palavra e logo remetendo-se a imagem, né, então a modalidade imagética, semântica daquela, daquele sintagma. Ele faz rapidamente uma ativação dessa memória. Isso acontece, obviamente, com bilingües ouvintes também. Mas no que diz respeito a indivíduos surdos, essa é a proposta, o enfoque da nossa pesquisa. Pode passar, por favor. Por gentileza, pode passar. nós temos aqui a estruturação da pesquisa. Na primeira coluna, nas três colunas, nós temos a imagem, na verdade, a escrita em inglês. No caso de pessoas, de indivíduos ouvintes, nós temos perro, inglês, parro, são palavras um tanto similares no que tange à escrita. O ouvinte, ao se deparar com esses sintagmas, ele pode fazer uma associação, visto que são palavras cognatas, um tanto cognatas. Ou ele pode fazer também, tanto na sua forma fonológica, a pronúncia ser muito parecida, ou mesmo na forma semântica. Essa, a minha, a pesquisa, a intenção de pesquisa com respeito a isso. Pode passar, por favor. E o que que nós trazemos aqui de importante para a nossa pesquisa no que diz respeito a sujeitos bilingües, sujeitos quando se deparando a forma cognata desse termo? Que tem, são palavras com escrita e significados similares. Nós temos aqui o exemplo da Apple e holandês, nós temos uma escrita, elas são, tem escritas bem similares, bem parecidas. Então, quando um bilingüe, ele se depara com um termo que são graficamente similares, ele ativa essa memória de lexical, ele atinge a esse plano lexical. Porém, se nós formos realmente compreender e entender o significado, né, levando em consideração não a escrita, mas a semântica, nós vamos ver que são significados diferentes no final. Bem, é só a título de comparação para entendermos como se dá esse fenômeno de, do encontro com termos cognatos e pseudo cognatos também. Pode passar, por favor. um outro exemplo é que eu já expliquei até já estou retomando agora é do termo pen, é um termo francês. se eu for pensar no inglês, eu vou fazer um recorte errado, se eu for levar ao pé da letra. Tem significados totalmente distantes. Então, aí entra como se fosse um falso amigo, esses cognatos, porque nós podemos pensar de que nem sempre aquele termo vai ser ativado, co-ativado de maneira apropriada. Está falhando para mim. Pode passar, por favor. O grupo de pesquisa se debruçou sobre um vasto material, também, obviamente, fazendo uma analogia com indivíduos participantes bilíngues em língua de sinais. Será que palavras que emergem do vocábulo em inglês, eles podem trazer pistas em línguas de sinais em ASL para o caso desta pesquisa? Ou traz algum prejuízo? Bem, as nossas constatações, elas, nós temos aqui o exemplo. Acredito que pode passar. no caso dessa lâmina aqui que traz um exemplo, por exemplo, eu sou uma pessoa surda e me deparo com o termo cat. A língua de sinais americana é uma língua ágrafa, mas como que eu posso compreender compreender essas formas? Nós sabemos que a forma fonológica, o som, ele é incompatível com as questões de espaço visuais inerentes às línguas de sinais. mas quando esse sujeito surdo ele se depara com o sinal e com a forma impressa ou a forma imagética daquele sinal, a criança surda pode fazer uma análise, perdão, ela pode fazer compreender, acessar esse conhecimento. Pode passar, por favor. Agora eu vou discorrer um pouco, detalhar um pouco mais sobre as perspectivas e os apanhados teóricos que nós tivemos, podemos nos debruçar. quando uma pessoa se depara com um termo em língua inglesa, ela vai compreender realmente ou ela vai pensar em outro termo? Então foram questões que foram respondidas. Então alguns responderam com mais brevidade, com mais eficiência e outros não. A pesquisa mostra que pessoas surdas foram mais eficientes em responder esses questionamentos e essas provocações de pesquisa realmente. pode passar. nós podemos ver esses termos de grupos de palavras em inglês que são similares e outras que se diferem. Pode passar. São fonologicamente similares. no caso de leão, por exemplo. E bebê, baby. A percepção é muito rápida de que são termos que se diferem. mas há ainda alguns entraves, algumas, por exemplo, o caso de filme e outro sinal que são morfologicamente, fonologicamente parecidos. Quando uma pessoa surda, ela se depara, por exemplo, com o sinal de pássaro, ela rapidamente faz a associação com a imagem. E com o sinal de filme e papel, eles têm essa similaridade. na sua execução, porém, têm significados diferentes, trazem uma certa confusão na sua similaridade. e nós temos são esses fatores que facilitam e inibem a percepção desse falante e desse indivíduo bilíngue. o próximo slide a partir desse, por favor. Então, quando uma pessoa surda vê, se depara com um sinal de pássaro, enfim, de pato, ele automaticamente faz a ativação, a coativação do seu léxico mental na ultralíngua. Mas, quando essas sentenças, elas estão fora do campo semântico, na verdade, esses sinais, a gente sentiu uma certa dificuldade. E aí, a pesquisa, ela se debruça sobre isso também. perceber qual a diferença de performance desses indivíduos bilíngues. Pode passar, por favor. O grupo de pesquisa, ele vem trabalhando também com ouvinte, com adultos surdos, no processo ouvinte surdos e surdos, para fazer essa analogia, se há um processo análogo a crianças surdas. Qual a performance de crianças surdas e adultos surdos? em especial, em especial, quando são modalidades, modalidades distintas, cross model. Pode passar, resumidamente, 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 a respeito disso. Na verdade, nós temos aqui alguns recortes de artigos que têm uma envergadura bem importante a respeito desses estudos de aquisição desses sujeitos bilínguos. Pode passar, por favor. Observem a imagem. Então, foram feitos alguns exames, um tipo de ressonância para compreender como funciona o cérebro quando em contato com termos bilínguos, enfim, todas as especificidades que já foram colocadas aqui. Pode passar. Então, a de se levantar foi levantado primeiramente duas hipóteses. A primeira hipótese é de que esses sujeitos bilínguos, eles aprendiam a língua de sinais e a segunda língua e iam fazendo inter-relações. E a segunda hipótese é a partir dessas relações bilínguas é que esses sujeitos surdos fariam as suas inferências, associações, relação com a imagem. Então, essas foram os dois as duas linhas e hipóteses que nós fomos trabalhando ao longo da pesquisa. Pode passar, por favor. para esse construto, nós recrutamos, convidamos algumas crianças, mas foram, assim, foi um número grande no começo, mas aos poucos elas foram desistindo por várias, por N questões. Às vezes existia uma variedade de origem familiar, existiam surdos que estavam envoltos nesse ambiente linguístico favorável, então foram 39 crianças de 5 a 8 anos e esse contingente dessas 29 crianças que estavam ali no ensino básico do sexto ao nono ano, elas foram participantes ativas da pesquisa. Pode passar. Pode passar, por favor. a pesquisa, ela constatou que crianças, elas têm uma resposta muito rápida, um tempo de resposta realmente que se mostrou bem favorável dessas crianças que nessa achetária bem mais do que adultos surdos. Embora os adultos surdos também tenham tido uma resposta bem satisfatória do inglês, por exemplo, de aprendizagem do inglês. Então, essas discussões, elas permanecem e sabemos que a acuidade visual das pessoas surdas, elas vêm a favorecer a aquisição de uma segunda língua em concomitância com a primeira. Tanto no que diz respeito à sinalização, no que diz respeito à compreensão leitora, isso foi um fator bem interessante da pesquisa. Pode passar, por favor. Vou tratar agora com vocês a respeito de 72 crianças, na verdade, perdão, eram inicialmente 72 crianças e ficaram apenas 32 crianças, alguns sujeitos foram desistindo e a pesquisa afindou com crianças aqui dos Estados Unidos. Na verdade, nós temos o grupo experimental, que foi o enfoque da nossa pesquisa, em que elas tinham um nível muito equiparado, eram bilingües, tinham performances muito equilibradas, tanto em língua inglesa como em língua de sinais, também eram níveis equivalentes de sinalização profissão e de proficiência leitora, também. Então, foi assim que dividimos esse grupo de pesquisa. Pode passar. Pode passar. o que é importante salientar é que a língua posta em uso como como apenas um teste, no caso que foi feito, de que nesse teste, pessoas surdas oriundas de familiares também surdos, eles obtinham melhores resultados, porque eram muito mais fluentes de que pessoas surdas, familiares ouvintes que tinham lá nesse ambiente linguístico não eram tão favoráveis, embora houvesse sim um apoio desses familiares. Pode passar. O que foi interessante? De que nós já sabemos, já não é segredo para ninguém, de que crianças nascidas em lares de ouvintes, elas têm certos entraves, porque elas sofrem da privação linguística de sua primeira língua, nós sabemos que o ambiente não é linguisticamente favorável, e de que ela só vai adquirir a língua bem tardiamente. É dentro da escola em que ela encontra seus pares linguísticos. Isso acontece também, obviamente, quando há a inversão disso, de pessoas surdas que têm em seus lares esse ambiente propício, nós temos que os níveis dessas pessoas surdas são bem mais satisfatórios, o nível educacional dessas pessoas, o nível econômico. Desculpa, está travando para mim, não estou conseguindo perceber. Você pode voltar um pouco, por favor? que você estava falando anteriormente, travou para mim. Então, quando nós temos um cenário de pessoas de famílias ouvintes com filhos surdos, no que tange ao nível educacional da língua da língua inglesa, nós percebemos que há uma certa ênfase para esses indivíduos. E quando falamos de famílias de pais surdos e pessoas surdas em que o ambiente linguístico é sinalizado, é muito mais forte, muito mais enfático, no caso da ESL, nós percebemos que, de que forma, sabemos que esses indivíduos, eles estão lá envoltos, imersos, 24 horas imersos por um ambiente linguístico favorável. Nós não sabemos explicar de maneira mais detalhada como se dá esse fenômeno, porque nós não temos essa pesquisa, pesquisas anteriores que em base, enfim, a respeito do tempo e do progresso dessas pessoas surdas. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Novamente. bem, chegamos a um ponto focal da nossa palestra, nós temos aqui o benefício de se apresentar o bilinguismo impresso, assim, a sinalização, os sinais impressos para essas pessoas surdas. Pode passar, por favor. Pessoas surdas, bilínguias. bem, foi colocado aqui a respeito da quando um sujeito surdo se depara com um sintagma em língua inglesa em que ele busca no seu aporte visual Então, isso é um dos benefícios, realmente. Pode passar, por favor. Pode passar, por favor. Então, se, de repente, uma criança surda, ela, uma visão sobre as crianças surdas em que elas precisam adquirir uma língua por vez, ela cai por terra. Porque os estudos indicam que a língua inglesa, ela também se serve da língua de sinais naquele momento bilínguo. Então, uma língua se serve na outra nesse processo bilíngual. Então, as pesquisas, elas estão aí pervescentes, comprovando os diversos pontos positivos, e favoráveis de aprender simultaneamente dois idiomas, quer sejam de mesma modalidade ou modalidades diferentes. Essas pesquisas que tratam dos prime semânticos, que são memórias implícitas, elas estão aí para comprovar isso também. Pode passar. Passa, por favor. Esse slide, próximo slide, por favor. Próximo. 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 Tira o João Gabriel, por favor. Tira o João Gabriel, por favor. Tira o João Gabriel, por favor. Benefícios comunitários. Por gentileza, fecha o áudio, está atrapalhando aqui. Está dando ruído aqui para mim. Traz benefícios. Enfim, esses surdos terem acesso ao que a sociedade majoritária ouvinte nos dá, isso é excelente para essas pessoas. Pesquisas mostram que pessoas que têm mais informações, têm acesso, estão nesses lugares de discussão, esses benefícios reverberam em todas as instâncias, quer seja na saúde, quer seja nas questões de cunho, de informação, de prevenção de doenças, de prevenção de doenças sexuais, enfim, transmissíveis. Então, a informação, ela te dá essa chave para que você possa acessar vários espaços de informação. Então, trazendo novamente a questão do bilinguismo e da importância de se apreender tais informações de maneira simultânea. Nós já sabemos de que as pessoas ouvintes, que têm famílias ouvintes, elas estão a todo instante imersas e obtendo informação, informações que às vezes são tão simples, estão aí estampadas em várias plataformas, as informações chegam de maneira muito rápida e eles podem, por exemplo, tomar conta da sua própria saúde, ter essa consciência é muito importante. Esses benefícios, eles são notórios, realmente. Então, para pessoas ouvintes, é bem mais confortável, é muito mais fácil o acesso. E nós sabemos que isso não acontece, não acontece o mesmo com pessoas surdas. no que diz respeito, por exemplo, a gente tem aqui essa expressão idiomática, que ela fala da mesa vazia, na mesa de jantar, em que há, naquele momento de interação em família, de intercâmbio, de carinho, de conversas, a pessoa surda, ela simplesmente é privada dessas informações, né? Essa expressão síndrome da mesa, ela tem no seu escopo, realmente, esse sentimento de privação linguística, de afastamento linguístico daquele indivíduo surdo dentro do seio familiar. Pode passar. Então, essas discussões são de suma importância, são imprescindíveis. Nós pensarmos que crianças surdas, elas precisam ter acesso, sim, a uma comunicação efetiva, a uma compreensão de mundo mais ampliada, porque há muitas perdas no que tange à comunicação dessas pessoas com o outro, a acesso à informação, a acesso a uma boa saúde, por exemplo, por conta desse bloqueio de informações. Então, na realidade, o que nós podemos fazer, né, enquanto interventores, nesse sentido, né, e ter no sistema de saúde, no sistema não familiar, em todos os sistemas, a língua de sinais, ela circulando livremente. E esse povo surdo também ter acesso a essa língua de sinais. Então, nós, a língua, ela precisa ser comunicada para que os benefícios para esses indivíduos surdos, eles possam, na verdade, essas pessoas surdos possam ser contempladas também com essas informações. Então, principalmente as crianças surdas, né, então nós, que as famílias, elas possam fortalecer a sua comunicação por meio da língua de sinais, que a família, ela possa fortalecer a sua afetividade também por meio da língua de sinais, e que haja um chamamento social para que todos possam se imbuir de conhecimento a respeito das necessidades das pessoas surdas. E que essas pessoas surdas também possam ter acesso à língua vocal respectiva de cada país por meio da sua proficiência leitora. de que os surdos possam ter modelos de seus pares surdos adultos para que eles também possam gozar desses privilégios. que essa construção de subjetividade da criança surda, ela possa também, a partir desses conhecimentos adquiridos, fortalecer várias áreas da sua vivência, até mesmo a questão da saúde. A fonologia, ela está, assim, dentro da comunicação, da visão de mundo, também, dentro desse sistema educacional, e a língua de sinais, ela vem, novamente, vem a fortalecer a educação de surdos. A língua de sinais vem como um suporte, um aporte importante para essas pessoas. E, novamente, reitero, a importância da aquisição bilíngue para essas pessoas. A aquisição concomitante para essas pessoas de aprendizagem das duas línguas, da língua oral do seu país e da língua de sinais, e ela não traz nenhum malefício para essa pessoa, muito pelo contrário, conforme a gente já viu aqui. Então, quando essa pessoa acessa essa memória implícita de compreender a palavra por meio do sinal, do recurso imagético e semântico, essa pessoa surda pode, também, galgar espaços sociais, ampliar esses espaços. Aqui, eu termino as minhas considerações, e eu agradeço muito a todos que puderam contribuir com essa pesquisa, a todos que puderam também assistir a essa palestra até o final, eu agradeço e finalizo. Muito obrigada. foi excelente, professora Erin, suas considerações. Agora, nós já temos algumas perguntas. eu vou sair. Por favor, momento de troca dos intérpretes. Intérpretes, direção direta. Obrigada. Obrigado. Então, nós temos uma pergunta, o Edson, Edson Flávio, está parabenizando a palestra e gostaria de fazer uma pergunta. Os professores ouvintes, eles têm como apoiar, colaborar com a educação de surdos no ensino de Libras? Como seria esse processo em sala de aula? Outros agradecimentos? Outros agradecimentos? Vou repetir a pergunta. Então, o Edson, o Edson Flávio, ele começa parabenizando e dizendo que gostaria de fazer uma pergunta para os professores ouvintes que colaboram com a educação de surdos em salas de aula com o ensino de Libras. E ele repete os agradecimentos. Nós temos alguns pontos, nós temos alguns surdos que são fluentes na língua de sinais. Nós sabemos também que é importante no âmbito familiar, porque se temos ouvintes atuando que têm uma mentalidade aberta para a questão da língua de sinais, são fluentes, e que podem servir como estímulo para o surdo, que o surdo pode realmente também adquirir a língua de sinais. Não ser aquele ouvinte que sinaliza pouco, mas sim aquele que pode trazer pontos positivos para o surdo e que ele possa aprender com essa sinalização daquele ouvinte. Isso é muito importante, a fluência desse sujeito que está atuando em sala de aula é muito importante, porque é o estudo dos surdos, né? É a aquisição de conhecimento deles em sala de aula. E aí fica mais fácil para ele a aquisição com a língua dele, a língua de sinais. Isso vai estimulá-lo muito mais na sua aprendizagem. Ouvintes, os pais, né? A mãe e o pai, que não são fluentes, como é que eles vão sinalizar e vão passar a questão positiva da língua para os seus filhos? Se eles não sinalizam bem, né? Geralmente eles acabam sendo repelidos desse convívio. E aí, se ele tem um convívio, ele pode ser um sujeito bilíngue, e isso é que é o mais importante, o contato com a língua. Realmente, os professores têm esse papel de trazer esse estímulo para os alunos, para os educandos, e em sala de aula é esse o momento que vai acontecer, essa aquisição de conhecimento, né? E esse momento é importante para estímulo deles. Os professores, os professores surdos, que são fluentes, né? Podem estar participando também. Então, nós temos mais uma pergunta, uma segunda pergunta. A Denise Melo falando sobre essas influências, quais são as influências que podem acontecer em um processo de aprendizagem do inglês, por exemplo, de uma segunda língua para o surdo? É uma pergunta bem relevante, né? Que está coligada com o que a gente falou aqui sobre o bilinguismo. Mas será que isso vai trazer uma confusão mental entre uma língua ou outra? Se a gente pensar no aspecto mundial, né? Que esse fenômeno acontece com outras pessoas, né? Que têm experiências já nesse ambiente linguístico de aprender uma ou mais línguas. Na verdade, ter uma ou mais língua acaba colaborando uma com a aquisição da outra. E estar num ambiente assim, torna-se mais fácil o processo de aquisição linguística. É muito mais fácil. Você estar num ambiente assim. Então, a língua de sinais, a aquisição dela, né? Com todos os seus aspectos visuais, né? Quando você vê a forma escrita, junto com esse processo, né? Não é também algo que vai acontecer em um dia. Mas essas experiências do sujeito surdo, junto com... Assim como acontece com os demais ouvintes também, que passam por essas mesmas experiências de estarem em ambientes linguísticos, né? Que eles podem, sim, se dividir nesses ambientes e fazer esse acúmulo de conhecimento. Mas o mais importante, o que está em primeiro lugar, que realmente facilita esse processo de aprendizagem linguística, né? Que está em primeiro lugar, é você... Está aprendendo e evoluindo, sempre num processo contínuo, né? Não parar. E pegar, né? Palavras e ter esse estímulo visual. E aí, você está nesse ambiente linguístico, vale fornecer uma segurança e vai colaborando uma língua com a outra. Então, realmente, há uma influência de uma língua na outra no processo do linguismo. Realmente, essas colocações foram bem importantes. O contato, realmente, é importante para o estímulo e para a aprendizagem do inglês também. Eu já ensinei crianças surdos, já passei por esse processo de ensino de uma terceira língua, de uma segunda língua. E nós temos experiências de surdos e também dados de pesquisas em que se percebeu que, por exemplo, crianças que aprendem a língua inglesa na modalidade escrita, elas têm algumas dificuldades nesse momento da escrita. Na língua inglesa, né? Os surdos, alguns surdos, nesse processo de aprendizagem da língua inglesa, na parte escrita, da modalidade escrita, na organização gramatical, né? Na concordância da frase, eles têm algumas dificuldades. E aí, como seria? Como o professor, ao perceber essas dificuldades, pode acabar fazendo estratégias para que eles possam vencer essas dificuldades e possam evoluir nessa aquisição linguística da parte escrita? Então, nós vamos apresentar os dois pontos da nossa pesquisa que abordam essas questões, as duas hipóteses. Nesse processo de aprendizagem, nós temos o processo de aprendizagem da escrita e da leitura por parte de ouvintes que já tem, que passam por um processo natural, né? Os ouvintes, porque eles estão tendo feedback auditivo daquela língua, né? Eles estudam a parte escrita, leem, mas já os surdos, eles têm uma questão, têm um diferencial, né? Tem algo diferente nesse processo, porque quando eles estudam, eles estão aprendendo, mas a parte auditiva da língua, né? Diferente dos ouvintes, eles não vão pegar a parte dos sinais, né? Então, nós temos duas questões aí que são importantes. As crianças ouvintes, quando elas aprendem o sistema da escrita da língua, na leitura, para eles, esses dois processos juntos acontecem, né, de forma mais fácil. Os surdos, né, quando estão aprendendo a questão da escrita, não tem essa parte da leitura, da... de ouvir a leitura audível, né, daquela língua. E aí, com respeito, né, nós temos aí outras questões que são bem relevantes. Os surdos ingleses, eles atuam diferente, né, na questão do entendimento gramatical em relação às crianças surdas. Os surdos conseguem fazer uma adaptação da gramática, eles conseguem fazer essa adaptação. Então, os ouvintes acabam tendo um... tem um trabalho maior. é só uma adaptação. É só uma adaptação. E aí, O que é que vai ser um trabalho maior, É só um tempo. 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 Então, pensando nessa organização que acontece, as experiências de entendimento da língua de sinais dos surdos em relação ao entendimento dos ouvintes, das crianças ouvintes inglesas, foi mostrado diferente nos nossos dados da pesquisa. E é importante, no período de quatro meses de pesquisa que foi feita em relação ao entendimento da escrita, da leitura, em como se daria o caminho da aprendizagem dessa língua, não focado no áudio, na parte áudio da língua, da fala. E assim ficou pronto. Esse processo foram analisados como essas crianças surdas, a partir de suas vivências e seu contato com a língua, elas têm essa coativação em relação a todas as impressões de sinais que elas tinham com o vocabulário escrito. E isso foi analisado epistemologicamente, como essas relações e essas experiências eram vivenciadas entre essas crianças surdas e como o acesso a essas questões em relação a línguas e qualquer uma delas que seja na modalidade escrita Eram recebidas por essas crianças em relação a essas crianças em processo de aquisição em proficiência. Muito bem. A gente vê que esse material realmente é um material muito rico, né? E que todos nós podemos ter uma compreensão vasta do conhecimento do trabalho de pesquisa que você aqui nos apresentou. E eu sou imensamente grata a Erin pelo teu convite de estar aqui, mas falo que estar aqui agora de forma visual, né? Visualmente. E por todas as explanações que aqui foram descorridas, colaborando com o nosso evento, que nos trouxe um tremendo aprendizado. E somos gratos, infelizmente, devido à pandemia, não podemos ter essa oportunidade presencial, mas aguardamos que em outras ocasiões isso seja possível. Quem sabe, futuramente, aguardamos esse encontro para que troquemos essas experiências presencialmente. Agora, iremos dar prosseguimento às nossas atividades relacionadas ao simpósio. Iremos falar, iremos discorrer agora. Agradecemos ao jornal Local Dia, agradecemos aos nossos parceiros. O site www.pia.com, que fez a divulgação do nosso evento. E toda a parte informativa sobre nosso simpósio internacional. Também ao nosso professor Anderson, e todos os que estiveram envolvidos na parte de divulgação do nosso evento. Também queremos prestar nossos agradecimentos ao Iris, e este é o sinal, pelo apoio que nos foi dado, também, em relação à disponibilização também de intérpretes. O Iris é uma instituição estadual do estado de Alagoas, que tem como trabalho em foco o ensino de surdos. Também trabalha com a área de saúde, em relação a das livras, e a eles também somos gratos. Agradecemos a Aline, representante do Iris, pela parceria estabelecida e firmada para esse evento. Somos gratos à comissão de intérpretes, que prestou um trabalho valoroso ao intérprete Matheus Silva, à intérprete Nádia Ribeiro, à intérprete Rayana e Josselma. Também à intérprete Flaviane, à intérprete surda, e ao intérprete surdo João Gabriel. A Vera também. Qual é o seu sinal, Vera? Ah, esse aqui, tá ok. Agradecemos também a essa comissão de intérpretes que fizeram essa mediação entre a língua gestual portuguesa, uma experiência maravilhosa, enriquecedora para todos nós. Notamos que o chat foi muito acessado em relação às perguntas, e lá no chat a gente deu algumas informações das pessoas perguntando como poderiam participar desse evento, e daí disponibilizamos lá o link para que vocês possam acessá-los, e assim possam confirmar a inscrição e presença de vocês. Algumas pessoas também perguntaram em relação à presença, e agora vou dar uma explicada em relação a esse assunto. Vou explicar em relação a esse assunto. O site que nós utilizamos é o site BEM, vocês receberam a confirmação de vocês dentro desse site, e vocês podem acessar a plataforma. Posteriormente, vocês podem ir no campo confirmar presença. Novamente, vou explicar para vocês. www.evem.com.br O mesmo site que vocês receberam, por e-mail confirmação. Ao acessar o site, vocês clicam na aba Credenciamento. Após abrir o credenciamento, vocês podem confirmar a inscrição de vocês, ok? E agora daremos seguimento às nossas atividades de simpósio, e vamos ter algumas apresentações de trabalhos. E para dar início, vamos falar um pouco sobre o momento que ansiávamos muito, que é sobre o lançamento de um livro, né? Mas de que se trata este livro que iremos apresentar. E, para tanto, convidamos os responsáveis pela apresentação, o professor Welbert, este é o sinal dele em Libras. Professor Cristiano, este é o sinal dele. Convidamos também a professora Ana Bela. Estamos ansiosos para contemplarmos um pouco sobre o lançamento do livro. Estou muito emocionado de estar aqui presente, com muito entusiasmo. Então, este é um momento realmente ilustre para todos nós. Falar sobre a educação de surdos, estudos surdos em relação à língua de sinais. É um tema que realmente é de grande importância, muito preponderante para todo o Brasil. E aqui, neste simpósio, nosso simpósio internacional, nós temos o objetivo de difundir os conhecimentos acerca da educação de surdos e estudos em língua de sinais. Estamos ansiosos para falar um pouco sobre o lançamento deste livro, que ele é intitulado sobre a educação de surdos, olhares, multidisciplinares. E vamos ir um pouco para se projetar uma imagem. Vamos acompanhar aqui agora a exibição de um recurso nosso imagético. E vamos fazer um pouco vou pedir para, por favor, passar a imagem do livro. A capa. Acho que conseguimos. Essa é a nossa capa. É um trabalho muito bem feito. A capa de nosso livro. E todo o trabalho dele, ele foi pensado para que realmente representasse. E este é um sinal característico a capa, né? Se a gente for observar, ele é relacionado a essa exibição imagética aí que temos na capa. E do que é que se trata esse livro? O objetivo desse livro e a divulgação dele é que essa temática nele abordada seja de fato difundida. E vou pedir para passar aqui a próxima imagem. Vamos agora destacar agora uma frase. Vou pedir para que passe a imagem da frase. Vamos agora destacar e vocês podem ver essa imagem. Podem dar uma observada nela. E essa frase, ela externa um pouco do entendimento que tivemos sobre a construção desse livro. O que é que podemos derivar desta frase? As mais velhas escritas ocorrem quando elas são vistas com um novo olhar. e agora neste momento é justamente essa troca de olhares perspectivas que queremos trazer. A partir do nosso olhar a partir do nosso olhar da frase. E aí a partir do nosso olhar Então, vamos retornar à nossa anterior fala. Vamos sintetizar o que quer dizer essa frase. Essa frase quer dizer que quando... Quando você quer fazer novas descobertas... E isso acontece quando você encontra coisas novas, e aí você absorve esse novo conhecimento... Isso porque você teve um novo olhar sobre essa coisa nova, você teve novos encontros... E isso lhe trouxe mudanças internas... E você pode, assim, ressignificar o conhecimento que você já tinha. Você absorveu através daquele novo olhar e trouxe um novo significado... E isso aconteceu de várias formas, várias vezes... Porque isso é um movimento contínuo. Isso acontece repetidas vezes. Ressignificar é um processo contínuo. Então, hoje aqui, nesse momento que nós estamos, é realmente um momento muito relevante. Esse momento que nós estamos vivendo de pandemia fez todos nós refletirmos... E realmente trazer um novo significado ao conhecimento que nós já tínhamos antes... Coisas que nós já tivemos acesso anteriormente. O livro... Ele é composto por essa marca de ressignificação. É uma abertura com respeito a novos olhares em várias áreas... Em especial ao sujeito surdo no âmbito educacional. A multidisciplinaridade que ocorre nesses momentos... Para que a pessoa possa realmente se ressignificar... Trazer esses novos olhares e provocar essa mudança. Esse processo é muito importante. O objetivo do trabalho... Desse movimento... Dialético que ocorre nesse movimento... Esse movimento dialético que ocorre dentro desse processo de absorção... De novos olhares, novos conhecimentos... É que nós estamos explanando no nosso livro. E é a marca registrada dele... Desses momentos de ressignificância... Que traz essa conexão... Por isso é uma marca registrada no nosso livro. Vamos ver aí. Tchau. Tchau. Obrigado. Então, a Roberta vai entrar para fazer maiores detalhamentos, maiores explicações. Ana Bela. Muito bem, boa tarde. Quero, em primeiro lugar, agradecer à organização deste evento internacional de suma importância. E é um gosto e uma honra partilhados com o professor Welbert e o professor Cristiano a apresentação do nosso livro, que foi organizado no âmbito de uma parceria com a Universidade do Minho, nomeadamente com o Centro de Investigação e Educação da Universidade do Minho. E é com muito prazer que hoje apresentamos o nosso livro de uma forma muito detalhada e deixando muito clara e explanada o empenho da equipa, tanto ao nível da organização, como da comissão editorial, como da comissão organizadora, como de todos os autores que muito generosamente acederam em escrever os capítulos que compõem este livro. Neste sentido, o livro intitulado Educação de Surdos Olhares Multidisciplinares é promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas em Interiorização da Língua de Sinais da Universidade Federal de Alagoas, em parceria interinstitucional com a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e em parceria com o Centro de Investigação em Educação da Universidade do Minho, na cidade de Braga, Portugal. Este livro reúne trabalhos científicos que discutem as questões que envolvem as línguas de sinais, as pessoas surdas e a educação de surdos numa perspectiva de multiplicidade dos olhares, experiências, teóricas e práticas, vivenciadas por esses pesquisadores nos diversos contextos em que atuam. Destacamos a relevância científica dos manuscritos deste livro, pois passam por uma discussão transversal e multidisciplinar sobre a educação de surdos. Queremos partilhar convosco que a publicação deste livro, na nossa opinião, contribui largamente para a comunidade académica, para a comunidade científica e público em geral, na medida em que os estudantes, os profissionais de educação, pais e outros agentes educativos passam a dispor-se no Brasil de um livro dedicado a uma temática de grande relevância e pertinência. Este livro, contudo, na nossa opinião, será também muito útil para leitores em outros países, nomeadamente os que se expressam em português ou que eduquem crianças nesta língua, atendendo a que vêm contribuir para a bibliografia especializada, permitindo a divulgação de algumas pesquisas no âmbito da educação de surdos, línguas de sinais, educação bilingue e inclusiva. Muito obrigada, foi um gosto, e passo então agora a palavra ao Cristiano. Hoje eu estava lembrando um pouco sobre o nosso trabalho que a gente teve para desenvolver esse livro, e eu lembrei de uma coisa que tem muito a ver, que parece que esse livro, a gente tem um carinho especial como se fosse um filho, porque a gente batalhou bastante para ter esse produto, então, a maneira que a gente recebeu esse livro, e a gente, assim, de coração, a capa desse livro ficou muito bonita, muitas pessoas já vi aqui no chat falando que o livro realmente ficou muito bonito, é verdade, a capa ficou muito bem trabalhada, o design, tudo bem estruturado. Agora, o que está por dentro, o conteúdo, é muito, ainda mais gratificante, para a gente ver esse conteúdo que está nesse livro. Eu gostaria de agradecer principalmente ao Elbert e também à professora Anabella, que, para mim, é um prazer estar junto hoje e apresentar esse lançamento de livro, porque o Elbert, ele estuda comigo junto no doutorado, e a Anabella é minha orientadora, e eu fico muito lisonjeado de ter os dois aqui comigo nessa parceria. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura que está organizado esse livro, os capítulos, quantos autores que se dedicaram para fazer esse livro, e vou dar algumas informações. Bom, o Elbert já mostrou o sinal do livro, que é esse daqui. Esse livro, ele tem 14 capítulos, 25 pesquisadores que atuaram na escrita desses capítulos, e desses 25, nós temos outras pessoas também que também trabalharam externamente durante essa etapa, os que trabalharam durante a equipe da comissão editorial, da arte, do design, temos também as equipes da comissão científica, que trabalharam, se dedicaram bastante, trabalharam com um certo rigor para fazer o produto que nós estamos entregando hoje nesse livro. também, alguns traduziram também, né, o capítulo. Então, a gente tem muitas pessoas que atuaram junto com a gente durante essa confecção, e que se a gente for pensar, são quase 50 pessoas que estiveram envolvidas na confecção dessa obra. Então, é verdade que a gente possa considerar que é como se fosse um filho nosso, e nós estamos realmente sonjados com o nosso produto. Agora, nós vamos apresentar um pouquinho dos livros, dos 14 capítulos. Cada um dos autores e pesquisadores que estiveram aqui são de diversas regiões do Brasil. A gente tem quase representantes de todas as regiões do Brasil. Nós temos representantes de Minas Gerais, de São Paulo, da Bahia, Sergipe, Orãe, Malagoas, Paraíba, Pernambuco, Brasília. Então, assim, nós temos representantes em quase todas as regiões do Brasil. Então, esse livro, ele tem diversas pesquisas, diversas áreas de interfaces, que vão trabalhar, que vão discutir essas questões da multidisciplinaridade na questão da educação de surdos. Quanto às áreas de pesquisa que esse texto abrange, nós podemos considerar a educação de surdos, a educação do ensino de português como segunda língua, a educação inclusiva, metodologias de ensino, sign-right, linguística, políticas educacionais e tecnologias aplicadas à educação de surdos. Então, todas essas áreas, elas abrangem essa perspectiva da multidisciplinaridade. Agora, vocês poderiam transmitir para mim o livro aqui, para a gente mostrar um pouquinho sobre os capítulos, como está organizado. e aí A equipe técnica está transmitindo aqui. Então, eu gostaria de aproveitar de coração as diversas comissões que atuaram, as comissões científicas que atuaram para fazer o produto que nós temos, de e-mails que enviávamos e retornávamos o tempo todo para atender o projeto que nós temos contribuído hoje. Então, eu gostaria de agradecer também a comissão, o conselho editorial. Agora, nós conseguimos ver aqui os integrantes do conselho editorial. A gente não consegue ver muito bem os nomes, mas dá para ver que... A gente consegue ver os nomes dos membros da comissão editorial. A gente vê que uma equipe é extensa para ver esse livro. Pode passar. Para só um pouquinho, para só um pouquinho na capa. Então, coloque, por favor, na imagem. Vocês conseguem ver um olho. E aí tem uma... É bem interessante, porque tem uma mão dentro, porque aquelas pessoas que trabalharam estavam preocupadas com uma marca que pudesse transmitir essa questão da multidisciplinaridade. E que é uma multidisciplinaridade ligada à educação de surga, à língua de sinais. E então, foi muito trabalhoso a comissão para pensar numa marca que pudesse trazer esse tipo de abordagem. Pode passar, por favor. Aí, nessa parte aí, a gente consegue ver as louvas. Das parcerias que a gente tem, da UFAO, da UFRB, da Universidade do Minho. Foi uma parceria muito bonita que nós conseguimos. Pode passar. E aí, tem um pouquinho sobre o público de cada um, dos organizadores. Pode passar. E agora, a Comissão Científica. Agradecer todas essas pessoas que trabalharam na Comissão Científica, na avaliação do curso. Avaliação. Agradeço. Pode baixar mais um pouquinho. Pode ir lá para o cenário. Pode ir lá para o cenário. Ok. Aí, no final, a gente consegue perceber os 14 capítulos. Nesse sumário, a gente vai ter todos os temas. E vocês vão poder ter a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre essas pesquisas durante a mesa redonda. Cada autor ou a sua autoridade de apresentar a sua investigação. Ok. Talvez vocês estão ansiosos, querendo saber como que eu posso adquirir o livro. Alguns aí no chat estão perguntando. Também quero ter um livro desse. O Elbert vai dar algumas informações sobre como adquirir esse livro. Música Obrigado. Microfone, por favor, para a voz do negócio. Microfone, por favor, para a voz do negócio. Obrigado. 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 Está dando essa informação, se vocês quiserem adquirir, vocês podem entrar pelo site da editora, que é essa editora que está aí, o link está abaixo. Vocês clicam nesse site e vocês vão ter informações de valores, como adquirir o livro. E hoje nós estamos aqui no nosso nome especial desse livro, nós teremos um desconto especial, um desconto de 20%. 20% de desconto para quem quiser adquirir. Você pode clicar no mais, que fica abaixo, no site, onde tem a palavra. Cumprem. Travou um pouquinho para a minha imagem. Cumprem. Cumprem. Perdão, a imagem travou, falha para o intérprete. Então, vocês podem clicar onde está escrito o cupom adquirir esse livro. Perdão, a imagem está travando um pouco para mim. Não consigo acompanhar um momento, por favor. Voltou. Então, tem uma aba aí, cupom educação de surdos. Vocês podem colocar na aba, clicar na aba, cupom educação de surdos. E aí você coloca as informações, ok? Posteriormente, nós vamos dar mais informações sobre a função do livro. Queremos agradecer a todos que estão aqui presentes nesse simpósio. Queremos também agradecer ao professor Cristiano, agradecer à professora Ana Bela e também a todos os autores que participaram desse processo. Muito obrigado. Ok. Antes nós tivemos algumas falhas, né, da equipe técnica, então peço perdão a todos, né, porque um evento assim, com seminário, né, que o Nepius organizou, e também é um evento virtual, então esses imprevistos eles acontecem realmente, então peço a todos perdão por esses imprevistos. Agradeço a todos vocês pela paciência, agradeço também a banca pela apresentação, né, com o lançamento do livro, que foi maravilhoso, e neste momento, vocês estão muito ansiosos para conhecer um pouco mais sobre este evento, eu sei disso, então eu gostaria de convidar o professor Valdo, e o professor Valdo, ele vai mediar a banca. Olá, obrigada a todos, seja bem-vindo, professor Valdo, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, boa noite a todos. Neste momento, eu vou mediar a mesa com seis palestrantes, e eles irão apresentar o trabalho que cada um desenvolveu. Eles terão aproximadamente 15 minutos, de 15 a 20 minutos, para discorrer. Eu peço perdão pelo atraso, eu sei que os palestrantes delongaram, e eram muito interessantes os temas que eles trouxeram, de enorme relevância. Então, eu vou tentar gerenciar este tempo, para que nós não tenhamos, né, ainda mais atraso, que vocês não fiquem desmotivados em acompanhar o evento. Eu torço para que vocês possam gostar bastante das seis apresentações que nós teremos aqui. E neste momento, para a primeira apresentação, nós teremos a Raquel, este é o sinal da Raquel. A Raquel, ela é professora, e ela trabalha dentro da Universidade Federal de Sergipe. Este é o sinal da Universidade. A Raquel, ela foi convidada porque a temática que ela discorrerá é sobre o BNCC. O que seria o BNCC? É Base Nacional Curricular. Então, como a língua de sinais, ela está inserida no BNCC para os anos iniciais? Como ainda nós não temos essa Base Nacional Curricular? Então, por isso, eu gostaria de convidar a Raquel, que vai apresentar, neste momento, a sua pesquisa. Raquel? Aguardo a Raquel. Olá, Raquel. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Oi, boa noite. Seja bem-vinda a este encontro. Eu torço para que você possa apresentar o seu trabalho e explanar um pouco mais sobre a sua experiência na língua de sinais, como ela está inserida dentro da grade curricular, né? Conforme reza o BNCC, para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre este trabalho. Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu consigo te ouvir, Roberta? Raquel? Raquel, perdão. Então, tudo bem. Então, já posso começar? Sim, pode começar. Então, o responsável pela técnica já pode exibir os meus slides, por gentileza. Não, não, não. Então, se você mentioned, agora, você sente2504, né? A cola que fez? Vamos fazer o meu rinco. Tchau. Vamos fazer o meu rinco. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. 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 professor a fazer com que o aluno tenha acesso. Então, ela não é orientações somente para o conjunto de alunos, para o conteúdo, mas também uma capacitação para os professores. Para assegurar esses direitos de aprendizagem dos estudantes de educação básica, a base nacional, ela se divide em 10 competências, tá? E para a BNCC, o que ela define como competência? É a mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver questões do cotidiano, do mundo do trabalho e para exercer a cidadania. Então, não é só para aprender a ler e escrever e fazer operações matemáticas, vai muito mais além como exercer a cidadania. Então, assim, quando vocês tiverem acesso aos slides, vocês vão ver, ou podem até olhar no documento mesmo, as 10 competências. Mas aqui eu vou me deter, que eu vou chamar a atenção, é a competência de número 4, porque ela está, ela foca na comunicação e é o único momento nas 10 competências que se toca no nome Libras. Então, na competência 4, diz o seguinte, que é utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, como a Libras e escrita, corporal, visual, sonora, digital e vai descrevendo. Então, assim, ela não foca na Libras, mas coloca a Libras como uma das possibilidades de linguagem que o aluno, isso eu estou chamando linguagem no sentido não de língua, mas de linguagem de comunicação, seja o corporal, como a dança, que a BNCC vai trabalhar também com expressões corporais, mas inclui língua estrangeira, inclui a Libras, e eu já vou adiantando que ela dá o status de língua, então isso me anima muito, ela não cai no equívoco de achar que Libras não é uma língua, e também é diferentes formas de comunicação, seja oral ou verbal, escrita, enfim. Pensando nisso, o conhecimento e a difusão porque se constitui em uma possibilidade real de todos os brasileiros surdos e ouvintes dialogarem e usufruírem dos serviços e espaços sociais sem distinção ou perdas. Por que a Libras é importante colocar no currículo a disciplina Libras? Eu não estou pensando só no aluno surdo, porque a Libras, tanto ouvintes como surdos devem aprender dentro da escola, devem ter essa disciplina, porque não adianta jogar um aluno surdo dentro de uma escola que se diz inclusiva e esse aluno não ter condições de discutir, de sociabilizar, debater, desde a pessoa que fica na porta, a pessoa que trabalha na cantina, ao colega de classe. Então, é importante que todas as pessoas, tanto surdas quanto ouvintes, devem aprender essa língua para a comunicação. Então, não haveria diferença. Seja que a gente está pensando num documento que orienta as escolas na construção do currículo, então, no mínimo, nós esperamos que se tenha, que se dê ênfase a essa língua que é falada e com, no mínimo, 10 milhões de brasileiros, que se autodeclaram surdos, pensando no IBGE, no IBGE conhecido, onde se tem quase 10 milhões. Então, a BNCC, ela é dividida entre a base comum e a parte diversificada. E essa parte diversificada, ela pode atingir até 40% do conteúdo. Essa diversidade vai estar no que é mais característico de um lugar, de uma região. A gente está num país muito grande. Então, tem contextos que são próprios da região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Então, esses 40% iriam abarcar esse conteúdo diversificado. Mas a gente está pensando numa base comum e a Libras entraria nessa parte comum, porque ela seria comum a todos os brasileiros. Mas e a Libras? Onde é que ela cai nisso tudo? A gente já conhece a Lei 10.436, que reconhece como um meio legal. A gente tem o decreto que regulamenta o uso, a difusão, tudo. Mas, sim, o que eu vou fazer com tudo isso? Na própria base, como vocês podem observar no slide, pode ir bem para frente. Eu já estou bem mais além disso aí. Pode ir passando. Pode ir... Mais um. Pode voltar. Agora você volta. Só um. A gente tem... Você pula S e está entre um e outro. Aí. Muito obrigada. A base afirma que as línguas nos constituem como sujeitos e que expressam valores que são construídos nas práticas sociais. E, pensando nisso, eu digo o seguinte, que a Libras, nesse sentido, tem um papel fundamental na vida dos surdos. Pois é com a sua aquisição que eles podem nomear o mundo e se constituírem enquanto sujeitos. Então, se a própria base diz isso para a gente, por que a gente não tem essa disciplina de maneira mais efetiva? Quando eu penso, como vocês podem ver no próximo slide, Libras e a educação básica. Pensando nessa dicotomia e pensando na educação básica, que vai desde o infantil até o ensino médio, a gente levantou algumas perguntas. Em que lugar está o sujeito surdo? Em que ponto se encontra o ensino de Libras na educação básica? Qual o lugar da Libras na base nacional comum curricular? No slide seguinte, vocês vão ver o que a gente pensa a esse respeito. É rara nos currículos escolares, e eu estou falando aqui de Aracaju, então, se conta nos dedos de uma mão, quantas escolas têm Libras no currículo? A gente tem profissionais anualmente sendo formados no curso de Letras, Libras e licenciatura. Mas onde que esses profissionais vão atuar? As universidades, elas já têm os seus profissionais, já fizeram os seus concursos anteriores, mas onde que esses outros profissionais que estão se formando vão trabalhar? Já que não tem mercado de trabalho dentro da educação infantil, o ensino fundamental e médio. Então, o nosso objetivo, né, nesse trabalho, foi analisar o lugar da Libras nas três versões da BNCC. Por que três versões? A terceira, ela é a final, que já está sendo, já foi colocada em prática desde o ano passado. Mas as duas versões foi para a consulta pública. E a gente vai analisar toda essa construção. Então, o que a gente tem? A gente começou fazendo a leitura dos documentos e a análise, contabilizou quantas vezes a palavra Libras é colocada, a evolução da palavra Libras dentro da base, e principalmente, analisou o uso da Libras em cada uma das vezes que foi aparecendo. Eu tenho uma tabela que resume a quantidade de vezes que a palavra Libras apareceu. Então, se vocês puderem passar para a parte que tem um quadro, é um quadro azul, uma tabela que coloca o ano de 2015, foi a primeira versão, nós tínhamos 302 páginas, e o nome Libras foi citado apenas oito vezes. Em 2016, 652 páginas desse documento e a Libras foi citada 14 vezes. Em 2017, 600 páginas, essa é a versão final, apenas sete vezes de um documento de 600 páginas. Então, a partir do slide seguinte, eu vou mostrando as vezes que foi aparecendo em cada versão. Na primeira, em 2015, tivemos oito vezes. A primeira, ela entra apenas como um exemplo de acessibilidade na página 11. Nós temos, ele vai citando diferentes tipos de acessibilidade, seja arquitetônica, para diferentes necessidades, e coloca Libras também. A segunda, terceira e quarta vezes que aparece é quando vai descrever a função do profissional tradutor-intérprete de Libras e o guia-intérprete. Na quinta e sexta vez, quando vai falar sobre aquisição de linguagem como potencializadora da comunicação e organização do pensamento. Aí já começa a nos animar um pouquinho. Na sétima vez que aparece, é ao exemplificar a necessidade de conhecimento e aquisição de língua materna, tanto para pessoas ouvintes quanto surdas. E a oitava vez, ao exemplificar sobre a identificação de diferentes meios de comunicação. Acaba o documento e ela não nos diz nenhuma proposta, nenhuma orientação de como trabalhar a Libra, seja para surdos e ouvintes na escola. No próximo slide, a gente tem a segunda versão. São 14 vezes, mas, infelizmente, analisando cada uma, é apenas uma cópia do que foi colocado na primeira versão, sem nenhum acréscimo, com exceção das vezes sétima e oitava que aparece, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas, se vocês observarem nesse esquema que eu pus aí, nessa lista, sempre é semelhante à repetição da primeira versão. Tanto a primeira, as seis primeiras vezes que aparece, então, somente na oitava que tem um pouquinho de diferença. Então, eu queria passar para o próximo slide para que vocês vejam onde exatamente está essa diferença. Na primeira versão, existe um eixo chamado oralidade, onde vai se propor atividades para trabalhar a oralidade em sala de aula. E eu já sublinhei, para que vocês já coloquem o olho nela, a produção e compreensão de gêneros orais, relações entre fala e escrita, oralização do texto escrito e valorização dos textos da tradição oral. E eu me pergunto, onde que fica para o aluno surdo que não oraliza dentro da escola? Quando vai encontrar um currículo que vai ter momentos, conteúdos que vai valorizar a oralização dos textos. É aí que vem a mudança. Na versão seguinte, como vocês podem ver no slide, ele já muda um pouquinho, coloca eixo da oralização barra sinalização. Aí tem uma adaptação desse parágrafo, levando em conta a especificidade do sujeito surdo, do estudante que não oraliza. Então, diz o seguinte, compreende as práticas de linguagem que ocorrem em situação oral ou de sinalização no curso dos estudantes e das estudantes surdos, oralizados ou não, que tem na Libra sua primeira língua, com ou sem contato, face a face, como, por exemplo, aula dialogada, recados gravados, seminário, debate, apresentação de programa de rádio, entrevista, declamação de poemas, contação de história, dentre outras. Ainda coloca, todas essas práticas podem se dar por meio da oralidade ou da sinalização em Libras. Você vê que, assim, ele muda um pouquinho o eixo da oralidade, diz que pode adaptar para Libras, mas eu não tenho nenhuma especificidade, nenhuma exigência, não desperta um interesse para aquele que vai montar um currículo escolar de colocar atividades específicas para Libras, porque se a gente ensina Libras para surdos e ouvintes, eles podem fazer atividades em língua de sinais, como é em qualquer outro idioma. Quando a gente entra num curso de idioma, a gente apresenta na língua que está aprendendo. A terceira versão, ela diminui para metade, como vocês podem ver no próximo slide. E nós não temos muita novidade. descreve a competência 4, que eu li logo no começo, dá exemplos de práticas sociais, utiliza o termo Libras para repetir o parágrafo da página 9 anterior. Quando, na quarta vez, ao se referir à lei de Libras, na 5, sobre a necessidade de aprofundamento de conhecimentos estruturantes que permitam aprender diversas línguas, aí dá exemplos de diversas línguas e coloca Libras, mas não fala sobre a importância de a gente enquanto aluno no Brasil, com muitos surdos na nossa sala, na nossa escola, para a gente aprender Libras e interagir com os nossos colegas. E o termo Libras, como exemplo de linguagens, tratar de reflexões que envolvem o exercício de análise em diferentes semioses. Então, para concluir, o que é que eu posso falar sobre o lugar, ou não o lugar, da Libras no documento da BNCC? A Libras é a primeira língua dos sujeitos surdos e eles têm o direito de serem educados na sua língua materna em escolas que tenham currículos voltados a eles. Se na base, documento que uniformiza a educação, a Libras não tem lugar, é fácil de pensar que nas escolas ela também não ocupará um espaço significativo. Diante do que foi analisado, percebeu-se que, na maioria das vezes, quando o termo Libras na BNCC aparece, não é para se referir a mais uma opção de língua para ser ensinada ou como língua de instrução, mas como é uma opção dentro de um leque de linguagens, por mais que a base atribua a Libras o status de línguas garantido pela lei 10.436, ela não regulamenta seu uso como língua de instrução ou adicional dentro da escola. Então, pela atenção de vocês, muito obrigada e espero que vocês fiquem muito inquietos com o que eu tratei hoje com vocês. Então, muito obrigada mesmo pelo tempo de vocês. Obrigada às intérpretes, né? Eu sei que é difícil, eu falo correndo, mas se vocês sobreviveram hoje, vai sobreviver a qualquer dia na vida de vocês. Obrigada. 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 Vou pedir para que seja colocada aqui a pergunta que foi feita no chat para a sua apresentação. Vou pedir para a equipe técnica colocar aqui a pergunta, que nós possamos fazer a visualização dessa pergunta. Por gentileza, equipe técnica, a pergunta para a palestrante. Pronto. Então, a pergunta é feita pela Mayara. Qual a periodicidade da elaboração dos documentos e se essa base orienta as escolas na elaboração de seus currículos com as escolas de línguas, de surdos? Como é que elas criam seus currículos? Então, foi uma pergunta que foi feita pela Mayara. Posso responder? Bom, as escolas bilingües, elas também estão, né, sob observância, elas estão, elas obedecem à base nacional, né, como curricular. Então, as normas, as orientações que a BNCC tem é para todas as escolas, privadas, públicas, educação infantil, fundamental, médio, as escolas bilingües também. Então, elas têm, quando a escola bilingüe vai montar o seu currículo, tem que levar em conta 70% do conteúdo que a base coloca e os 40% da parte diversificada, que ela vai colocar as especificidades dos alunos surdos, né, da sua clientela na escola. Quanto à periodicidade, é a primeira vez que a gente tem esse documento, né, esse documento que uniformiza, ele surge partindo das leis mesmo de educação e essa proposta de unificar. Eu acredito que não vamos terminar aqui, sempre vai haver revisão, sempre vai haver novos documentos, e isso vai ser experimentado de acordo com os resultados que a gente tem na prática, das aprovações, do aprendizado dos alunos. Então, vai caber a cada governo essa revisão, e sim, as escolas bilingües devem se atentar para o terreno cumprido. Não tomou a segunda pergunta que foi postada pelo nosso público? Eu gostaria também que a equipe técnica repostasse a pergunta aqui, visualmente. Pronto. Foi feito pela Karen. E ela pergunta, já que está sendo aplicada a BNCC, existe um tipo de supervisão na BNCC? Bom, eu não vou precisar agora um nome do órgão, do setor, da comissão que fiscaliza, mas todo o processo da educação é fiscalizado pela prefeitura, pela Secretaria da Educação e pelo MEC, que, então, assim, tem uma fiscalização, as escolas recebem fiscais para ver a questão de professores que estão trabalhando, que tipo de currículo está sendo colocado. Então, eu não vou te dizer o nome específico de uma secretaria que vai vistoriar, mas tudo que a gente tem dentro da educação, sim, passa por uma supervisão. As escolas, elas não são independentes ou autônomas para estudar ou para colocar os conteúdos ou contratar quem eles quiserem. A gente tem que obedecer a uma legislação, a uma conduta, porque a gente está em um lugar que o Brasil prega a homogeneização do conteúdo. Por isso o Enem, o Exame Nacional. Então, todos os alunos, eles estão aptos a fazer a prova do Enem porque, teoricamente, todos tiveram o mesmo conteúdo na escola. Muito bem. Nós concluímos aqui a interação com o público, com as perguntas, professora Raquel. A sua temática realmente é muito relevante por esse momento que nós estamos vivenciando agora. E eu torço que a sua pesquisa continue com o seu desenrolar sobre a base, as diretrizes a nível nacional nas escolas. Nós torcemos para que você continue progredindo nessa pesquisa e possa achar mais dados importantes. E foi muito importante a sua presença aqui no evento para compartilhar os seus conhecimentos sobre a pesquisa que foi feita. Muito obrigada, professora Raquel. Muito obrigada a todos. Eu vou te atar um pouquinho. Valda, eu sou sua fã. Eu sinto o seu nome nas minhas aulas. Eu acompanho você no Facebook, eu curto, eu babo. Porque você é muito legal. Eu aprendo muito com as suas ideias. E é um prazer estar com você aqui, mesmo que vim pro Lauro. Muito obrigada, eu também amo. Então, agora nós vamos com essa conclusão da professora Raquel sobre essa temática das diretrizes e das bases curriculares nas escolas. Nós vamos agora com outra experiência na área educacional também, nas escolas, de outras pesquisas, outros dados que vão ser abordados aqui, só que agora vai ser com outro foco, o foco na questão da aprendizagem da língua, da aquisição da língua. Nós vamos apresentar agora a professora Alessandra, esse é o sinal dela. A Alessandra é professora e trabalha na UFB, FBA. E o tema que ela vai abordar hoje é é como é que acontece essa aquisição linguística com as crianças surdas, principalmente no âmbito das creches. Quando um bebê surdo precisa ter um atendimento na creche, como acontece esse atendimento? Alessandra, boa noite, pode dar início, eu torço que você faça uma boa apresentação da abordagem que você vai nos apresentar hoje, da temática, sobre esse tema. como é que acontece esse processo de aquisição da língua, dos surdos, no processo de atendimento na creche. Como é que acontece tudo isso? E uma boa apresentação. Muito obrigada. Obrigada a todos os presentes, eu estou muito satisfeita de estar aqui nesse evento que tem grande relevância. eu trouxe para divulgar para vocês alguns dados, eu gostaria de apresentar os capítulos do livro, o meu capítulo especificamente, que foi em que eu fui autora, gostaria que houvesse a apresentação dos slides, vou ficar aguardando. Então, eu vou iniciar me apresentando. eu sou Alessandra Costa Calixto, esse é o meu sinal. Eu trabalho na UFBA como professora de língua portuguesa para surdos, o meu foco é com os alunos surdos. E hoje eu gostaria de apresentar uma pesquisa que foi feita em que eu escrevi em parceria com Marcos, o sinal dele é esse, e também o Albert, que é esse o sinal dele. Pode passar para o próximo slide. Então, eu e os meus co-autores estamos falando sobre essa temática, aquisição da língua e o seu papel, o seu papel dentro das creches bilínguas para os surdos. Pode passar para o próximo slide. Nós já temos conhecimento, desde 2002, nós temos o reconhecimento da língua de sinais como um meio legal de comunicação dos surdos, da comunidade surda, mas nós percebemos alguns entraves que não dão essa garantia no processo de aquisição linguística para os surdos. nós percebemos ausências de alguns fatores e nós entendemos também que as crianças surdas, elas precisam passar por esse processo de aquisição o mais breve possível para que elas possam ter a aquisição da sua língua e assim poderem se expressarem através da sua língua de sinal, da sua língua de sinais e assim se comunicar com o mundo e a gente vê vários benefícios em você ter a aquisição linguística no momento correto. Nós temos os surdos, as crianças surdas em especial e nós temos que desde 2002 até hoje, embora tivesse já o reconhecimento da língua, nós não vimos ainda nenhum andamento com respeito ao processo de ajuda nesse âmbito com a aquisição infantil das crianças surdas. Pode passar para o próximo slide. Aqui no Brasil, nós percebemos também a necessidade que nós temos de forma urgente de nós termos um levantamento de como acontece um programa, de como acontece essa aquisição linguística. A maioria das crianças surdas, elas nascem em ambientes familiares em que os pais são ouvintes. Portanto, nós temos aí um artigo que nós temos a indicação de que há 90% das famílias em que os surdos nascem são de pais ouvintes. E esse ambiente, ele não se torna apropriado para a aquisição linguística da língua de sinais. Embora há uma ânsia dos surdos por essa aquisição, por essa aprendizagem, o ambiente familiar, ele não proporciona um ambiente adequado para essa aquisição. Por quê? Porque a língua materna dos pais é uma língua que tem uma modalidade diferente e o surdo fica perdido naquele espaço por não ter o feedback auditivo da língua dos pais. E isso traz grande prejuízo para as crianças surdas. E esse prejuízo não é só em um nível, são em vários aspectos. Nós temos o aspecto linguístico, o aspecto cognitivo, o aspecto social, o educacional. Então, são vários os aspectos em que esse prejuízo ocorre por falta dessa aquisição. Pode passar para o próximo slide. Então, nessa pesquisa, qual foi a metodologia que foi utilizada? Nós fizemos uma revisão bibliográfica sobre algumas pesquisas que já existiram na área. também fizemos uma pesquisa no Google, utilizando a plataforma Google Acadêmico, vendo alguns descritores. Nós colocamos como descritores três itens, né? Aquisição surda, aquisição linguística, creches, creches surdas, foi um dos dispositivos colocados, descritivos, aquisição linguística, e a terceira frase foi crianças surdas. E, ao colocar esses descritivos para fazer a pesquisa, nós tivemos vários assuntos, vários artigos, e nós encontramos nove livros, seis artigos, quatro dispositivos legais, decretos, que falavam e abordavam esse tema. Pode passar para o próximo artigo, para o próximo slide. Isso. Então, falando sobre essa aquisição da linguagem para crianças surdas, com pais surdos, é um ambiente totalmente diferente de quando você tem pais ouvintes. São dois ambientes diferentes. Como é que acontece a aquisição? Com as crianças que têm famílias que têm pais surdos, esse processo de aquisição acontece de forma bem natural. A aquisição linguística e a fluência acontecem através da percepção visual, porque é a língua natural da família, é a língua materna. e nós passamos por essa aquisição por alguns estágios. Nós temos em resumo quatro estágios, o pré-linguístico, que ocorre da idade de um ano até doze, não, de um mês a doze meses. Nós temos um outro estágio, que é o estágio de um sinal, a produção de um sinal, que vai de um ano até dois anos de idade. O outro estágio, que é a combinação dos primeiros sinais, que acontece com a combinação de um ou dois ou três sinais, por aí. E o outro estágio, o último, são os dos múltiplos, os múltiplos sinais, as múltiplas combinações desses sinais, a formação de frases, isso acontece de forma bem natural, então acontece uma fluência já nesse nível. E o que acontece com as crianças que são ouvintes de pais ouvintes? É o mesmo processo, acontece a fluência da mesma forma, pode passar para o próximo slide. O processo da criança surda que tem pais ouvintes já é um pouquinho diferente. Nesse ambiente em que não é expor de sinais em que você a diagnosticar que o filho é surdo e esse diagnóstico, essa demora, esse atraso, esse diagnóstico geralmente acontece aos três a quatro anos de idade. isso é um atraso bem significativo, porque é um período em que há uma dúvida, não se sabe o que caminho tomar, já se passaram dois, três anos e é um tempo relativo, grande, relativamente grande, que a criança vai crescendo, vai se desenvolvendo e aí com a idade de três anos é que as famílias chegam ao diagnóstico e é um atraso muito grande no processo de aquisição linguística. na idade de três anos a criança já deveria ter uma fluência, mas os surdos que nascem em família de ouvintes, essa fluência ela não se dá. Pode passar para o próximo slide. Então, num ambiente familiar da escola, o que que acontece? Nós temos uma outra estratégia de comunicação que são sinais caseiros e esses sinais caseiros que acontecem dentro da família, no ambiente familiar, eles são, é uma estratégia de comunicação bem limitada, não há condições de haver uma comunicação com um aprofundamento de conceitos. Há uma comunicação mais imediata. Tem um artigo, pode passar para o próximo slide, por gentileza? Carvalho e um outro autor, eles citam o seguinte, que os sinais caseiros, eles realmente apresentam-se falhos enquanto língua, embora há condições de se comunicar, no entanto, não tem como você se expressar, não tem como você interagir, fazer perguntas, então há uma necessidade de se pensar em mudanças nesse ambiente escolar desse sujeito surdo que nasce num ambiente de pais ouvintes, porque essa criança surda, o que que acontece? Ela precisa de uma aquisição da sua língua. se não há essa aquisição no período correto, na primeira infância, com certeza haverá prejuízos na sua aprendizagem, na sua língua. Pode passar para o próximo slide. Então, o que nós pensamos é que há uma necessidade de se criar nesse ambiente familiar dessa criança em que possibilite ela ter a aquisição linguística? Porque, se na casa dela não tem, onde seria um ambiente apropriado para essa aquisição? Onde essa aquisição aconteceria? Pode passar para o próximo slide. Então, seria um ambiente apropriado uma creche bilingue, por exemplo. Porque, nesse ambiente, que é um ambiente educacional, é onde ele vai ter o contato com os seus pares, com as outras crianças surdas, é um ambiente bilingue, então, vai ter diversas possibilidades de absorção de conhecimento, o input necessário para que ele possa ter o seu desenvolvimento linguístico, e também a questão cognitiva também vai ser ativada, nível social, seu desenvolvimento também, tudo isso vai ser proporcionado dentro do ambiente educacional na creche. Próximo slide. Próximo slide, por favor. Então, há uma necessidade que dentro das creches bilingües possam ter surdos adultos. Por quê? Qual a necessidade de ter esses surdos adultos? Esses surdos adultos, eles vão servir como modelo, na verdade, eles vão servir como uma referência para essas crianças surdas, para que eles possam se ver, ver um dos seus pares, e isso se ver no outro traz um aspecto muito positivo para esse sujeito surdo. Então, há essa necessidade de que eles tenham essa referência, esse modelo. nós vamos fazer um resumo das nossas considerações da nossa pesquisa, que as creches, elas trabalham não só com a questão assistencialista, na verdade, é uma segurança, uma proteção para o seu processo de aquisição linguística. Nós entendemos e sabemos que o âmbito educacional, principalmente na questão da primeira infância, é de responsabilidade do Estado, do governo. No entanto, é preciso que sejam criados programas de aquisição linguística para esse público específico, para as crianças surdas, para que esse atraso não aconteça e eles possam realmente ser sujeitos meninos. Os surdos adultos, os que vão servir como referência, como modelo, eles já têm a sua identidade surda, a sua cultura adquirida, e eles vão repassar para as demais crianças, porque eles não têm um ambiente familiar adequado. E como alterar esse ambiente, deveria realmente ser no ambiente familiar o aprendizado da língua materna, no entanto, para eles, em muitos casos, só acontece na escola. No entanto, a casa, a família, também deveria proporcionar, facilitar essa aprendizagem da língua, da língua de sinais para o sujeito surdo, porque esse bebê, ele precisa de estímulos para que essa aquisição ocorra, e a casa, o ambiente familiar também deveria proporcionar isso. Nós torcemos e ficamos felizes de que essa pesquisa possa contribuir, que vocês façam leitura do livro, leitura do artigo, posteriormente, pode passar, nós temos ainda apontamento das referências sobre a nossa fala, e queremos agradecer a oportunidade. Aprendi um novo sinal. que legal esse sinal. O Valdo está travando para mim. Então, essa relação, dessa construção de identidade para a cultura, nos diversos espaços, é de extrema relevância. O Valdo continua travado para mim. O Valdo então, isso motiva para que futuras lutas de escolas bilíngues sejam em Salvador. Ele está travando para mim. Então, muito obrigado pela sua contribuição, você motivou as pessoas quanto à leitura, muito obrigado. De nada, foi um prazer. Temos uma pergunta? Ainda não finalizamos. mas o Valdo para mim continua travando. Agora eu consigo ver o Valdo. Conseguem me ver? Conseguem ver a minha sinalização? não, agora não, travou. Então, temos uma pergunta aqui na tela do Edson. Ele parabeniza Alessandra e faz a seguinte pergunta. como a linguagem de crianças surdas favorece a referência no processo de ensino-aprendizagem? É, bem, eu não entendi bem a pergunta. O Valdo está travando. o Valdo está travando. Então, como o processo de escolha de referências que os pais podem ter para essas crianças? Bem, por exemplo, então, precisa ter esse uso da língua de sinais para que a criança seja um bebê, com meses mesmo, ela possa ter esse contato, essa percepção do mundo e com o tempo ter essa aquisição da língua de sinais. Porém, a maioria das famílias como são ouvintes, elas não dominam a língua de sinais. Alguns bebês, eles nascem surdos e a família geralmente desespera, né? Onde eu vou levar o meu filho? Onde eu vou ter esse atendimento? E muitos não têm essa informação. Então, eles querem ofertar um ensino de qualidade, mas onde? Se a família não conhece a língua de sinais. Por exemplo, aqui em Salvador, aqui nós não temos um ambiente, uma creche bilingue, nós não temos uma creche bilingue, temos somente uma creche para ouvintes. Então, as crianças surdas, elas têm uma perda, porque elas somente vivem naquele mundo de sons, observando a esmo, e com isso tem um atraso na aquisição da sua língua. Então, é urgente que nós possamos criar um ambiente, então isso é urgente mesmo, porque as crianças todas estão tendo esse prejuízo, estão sofrendo com tantos atrasos, né? Então, quando eles chegam na escola, os ouvintes, se eles falam de ouvinte, escola inclusiva, em que os ouvintes estão ali falando o tempo inteiro, coloca-se um intérprete. Porém, a presença deste intérprete para essa criança que não sabe libras, é uma realidade que não vai surtir efeito. primeiro, essa criança tem que ter a aquisição da língua de sinais para, posteriormente, ela ser acompanhada por um intérprete, seja no quinto ano e séries em diante. Então, precisamos mesmo ter um espaço bilingue. Então, nós temos que continuar essa luta pensando nesses espaços. Uma outra pergunta. O Valdo está travado para mim. A pergunta está em tela. Então, quais estratégias que você indicaria para se trabalhar a língua portuguesa em junção com a língua de sinais no processo de aquisição da L2? Então, depende muito, depende do contexto. Em qual contexto? Anos iniciais? Educação básica? Tendo um acompanhamento, ele, né, como vai ter essa aquisição? Por exemplo, uma criança, se ela tiver essa aquisição da língua de sinais já adquirida, então, a segunda língua vai ser um gatilho para ela conseguir ter esse aprendizado. pode ainda, por exemplo, usar imagens, por exemplo, nas aulas de português, a gente pode usar temas, aulas temáticas, podemos citar brinquedos, bola. Então, vamos usar o nome bola. O sinal de bola, então, tem que ter associação da imagem. Uma boneca, o sinal de boneca, o nome de boneca, em língua portuguesa, e, posteriormente, o sinal. Então, vai conseguir fazer essa associação, tanto da língua portuguesa, quanto da língua de sinais, porque vai ter a associação com a imagem, que vai propiciar essa correlação imagem, sinal, língua portuguesa, e isso, sim, é possível. Então, a gente tem que usar a pedagogia visual. Então, no livro, ele explica a respeito disso. Então, vocês podem ler, né, que o livro, ele vai tratar sobre esse assunto. realmente, isso é muito relevante, porque não é qualquer espaço que vai contemplar a pessoa surda, né, as crianças surdas. Tem escolas que têm língua de sinais, escolas que não possuem língua de sinais, então, quais serão as estratégias adotadas? Então, muito obrigada pela sua resposta. Então, assim, agradeço muito a sua presença, pela publicação do seu trabalho, por ter explanado para a gente um pouco sobre. Obrigado por estar participando, Alessandra. Muito, muito, muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença. E agora, nós estamos finalizando as perguntas, ok? Teremos agora um outro palestrante. e é o Tiago. O Tiago, ele trabalha atualmente como professor da UNES, este é o sinal dele, e ele tem uma larga experiência na área de estudos e aquisição da temática para a área inclusiva. Então, como trabalhar com essa temática de inclusão do surdo? E o tema de trabalho dele é extremamente inovador, é como se no Brasil tivesse uma pesquisa inovadora e de grande importância. Então, vai ser muito gratificante para vocês e para nós também conhecer este trabalho. Ele já organizou, já pesquisou, e neste momento, ele continua trabalhando ainda com a pedagogia bilingue na cidade dele. Então, ele trabalha a pedagogia bilingue em parceria com o INES, não é mesmo, Tiago? Isso. E a temática dele é a educação de surdos para para refugiados. Então, aqui no Brasil, como a educação de surdos para refugiados? Então, como eles vão conseguir produzir e se expressar? Então, neste momento, Tiago, seja bem-vindo. Boa sorte para a explanação deste tema tão relevante. Valdo, primeiramente, muito obrigado por essa apresentação. Me sinto até um pouco acuado, né, depois desses elogios, mas sou muito grato, espero poder partilhar um pouquinho aqui com vocês essa pesquisa e quão gratificante tem sido realizá-la, né? Apenas para aclarar, né, os nossos ouvintes, eu produzi essa pesquisa junto com a professora Ana Paula. A professora Ana Paula, tanto ela quanto eu, somos mineiros do sul de Minas Gerais, trabalhamos já com língua de sinais há mais de 10 anos, no meu caso, há 17 anos. Entretanto, há dois anos atrás, a professora Ana Paula se casou e mudou-se para o estado de Roraima e atuou como professora substituta na Universidade Federal de lá, onde ela teve contato, então, com esses sujeitos da nossa pesquisa. Não posso deixar de agradecer, né, nesse momento, aos organizadores do evento pelo convite e, principalmente, a todas as pessoas que estão nos assistindo, né, que reservaram aí um tempinho da sua quarta-feira à noite, que deixaram de estar esse tempinho com a família para estar aqui, né, ouvindo as nossas pesquisas e também fazendo com que elas sejam difundidas. Então, o nosso trabalho, ele, como o próprio nome já diz, né, ele tem como foco considerar como tem sido feita a inclusão de surdos refugiados aqui no nosso país, no Brasil. mais especificamente, nós abordamos a questão dos surdos venezuelanos que se refugiaram aqui no Brasil no estado de Roraima, que é o estado que faz fronteira direta, né, com esse país. Então, eu vou relatar aqui como tem sido feito esse trabalho, né, vai ser apenas um spoiler desse capítulo, não vou falar muito sobre ele, para que vocês aí que estão nos assistindo tenham interesse em ler a pesquisa realmente e difundi-la. Pode passar o próximo slide, por favor. Bom, então, como surgiu essa pesquisa, né, devido ao aumento migratório que tem ocorrido de surdos venezuelanos para o estado de Roraima no Brasil, nós buscamos, então, estratégias educativas para incluir esses surdos que chegavam aqui no país sendo detentores de uma outra cultura, de uma outra língua de sinais, né, e numa situação de refugiamento. Isso ocorre porque, como todos sabem, há mais de dez anos a Venezuela enfrenta uma crise socioeconômica e humanitária muito grande, fazendo com que os seus cidadãos busquem refúgio, né, em outros países e o Brasil é um deles. Considerando Roraima sendo uma fronteira mais próxima, né, da Venezuela aqui no Brasil, é muito comum, então, que muitos venezuelanos venham para o Brasil se refugiar e uma parcela considerável desses refugiados são surdos, são pessoas surdas que acabam vindo e trazendo, né, seus amigos, parentes, enfim, a sua comunidade para o nosso território. Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, o fato e o interesse, né, de relatar essa pesquisa e partilhar com cada um de vocês surgiu a partir de estudos que versam sobre as estatísticas migratórias aqui no nosso país, mas também no mundo. Então, o Departamento de Pesquisa Socioeconômica das Nações Unidas, em 2010, que já é um dado um pouco defasado, sabemos, né, mas é o último dado que temos, ele indicava que até 2010, né, o número de migrantes e imigrantes internacionais em todo o mundo ultrapassava a marca dos 200 milhões de pessoas, ou seja, é como se um Brasil inteiro, né, migrasse para outros lugares. E aí, pensando nessa questão, né, e considerando o nosso país, como sabemos, é um país de proporções continentais, né, que faz fronteira direta com 10 países aqui da nossa América do Sul, é natural que haja, né, um constante fluxo de migrantes e ou refugiados para o nosso território. E aí, veio a questão, né, como incluir esses sujeitos? Porque, sendo sujeitos ouvintes, né, eles já enfrentam várias barreiras socioeconômicas, né, e até mesmo barreiras de preconceitos e discriminação, né, o que dizer, então, dos sujeitos surdos? Foi com esse olhar que iniciou-se um trabalho lá no estado de Roraima, que foi encabeçado pela professora Ana Paula, né, ela fez parte parte de um projeto em que ela ministrava um curso de Libras com foco na cultura surda para poder incluir esses surdos venezuelanos à cultura surda brasileira. Pode passar, por favor? E aí, nós começamos nesse capítulo fazendo uma discussão em torno da nomenclatura, né, seriam refugiados ou migrantes. Existem várias vertentes em torno dessas nomenclaturas e pesquisas que versam sobre cada uma delas. Para alguns pesquisadores, os refugiados são aquelas pessoas que se deslocam de um país para o outro, mas não por opção, e sim porque são forçados, né, devido a condições externas, como crises, perseguição, guerras, fome, né, e assim por diante. Ou seja, esse deslocamento, ele é caracterizado por uma fuga, né, ou seja, esses indivíduos, eles saem, deixam os seus locais, né, deixam a sua terra por falta de opção, apenas por uma opção de sobrevivência. Então, para alguns pesquisadores, os refugiados, de uma forma bem sintetizada, são aqueles imigrantes que fogem do seu país por não ter a opção de continuar vivendo em seu país. Pode passar o próximo slide, por favor. Então, a Moreira, interpretando o Leuch, ela diz que os refugiados, eles são considerados migrantes internacionais forçados, que cruzam essas barreiras nacionais de seus países em busca de proteção. Eles fogem de situações de violência, como conflitos internos, internacionais, regionais, perseguições em decorrências de regimes políticos, repreensivos, entre outras violações, né, de direitos humanos. Além disso, eles também fogem devido a questões étnicas, culturais, religiosas, desigualdades socioeconômicas, altos níveis de pobreza e miséria, e, sobretudo, instabilidade política. Então, isso faz com que eles se tornem refugiados de seu país. Como sabemos, né, como acompanhamos, tirando a guerra, né, se considerarmos apenas a guerra civil, todas essas questões são questões que afligem a Venezuela até os dias de hoje, fazendo com que seus cidadãos, então, se refugiem, né, em outros países. Pode passar para o próximo, por favor? Já no caso dos migrantes, né, alguns pesquisadores defendem que a diferença entre eles e os refugiados é que os migrantes são pessoas que saem de seus países por opção, com o objetivo de conseguirem melhores condições econômicas, ou seja, eles podem continuar no seu país, mas eles optam de ir para um país onde acreditam ter, né, uma possibilidade socioeconômica melhor, ou em busca de saúde, educação, né, e isso faz com que gere aí uma mobilidade em torno dessa globalização. Ferrão é um dos pesquisadores que defendem essa ideia. Entretanto, a Ana Paula e eu, ao construirmos, né, essa pesquisa, e também corroborando com o Rizental, nós optamos pela escolha, né, da terminologia refugiado por ser uma terminologia, uma nomenclatura que suscita, né, interesses acadêmicos, políticos, midiáticos, né, e assim também visando a indexalização desse trabalho, fazendo com que esse trabalho chegue, né, a mais pessoas, a mais pesquisadores, e que haja aí um olhar mais significativo para esses sujeitos refugiados surdos aqui no nosso país. Pode passar, por favor. Então, todo esse capítulo, ele partiu, né, de um misto de duas vertentes de pesquisa, né, a fundamentação teórica dele, primeiro, partiu das teorias de educação e inclusão de surdos, né, aqui no nosso país, e aí nós embasamos isso a partir de algumas pesquisadoras, referência entre elas, Aldrey Gesser, Carinha e Strobel, né, em contrapartida, dialogando com as teorias que falam sobre a inclusão de pessoas refugiadas ou imigrantes, e aí, para isso, nós nos apoiamos em Moreira, Rizental, Cruz, entre outros, né, conforme vocês poderão identificar aí na leitura desse capítulo. Pode passar, por favor. A metodologia desse capítulo, ela é de abordagem qualitativa etnográfica, etnográfica, porque tanto os sujeitos pesquisados, né, quanto a situação, ela foi vivenciada na prática pela professora Ana Paula, que nunca perdeu o contato comigo ao longo desses dois anos, e que, portanto, trocávamos figurinhas de estratégias, metodologias de aulas, planos, né, de como alcançar esses sujeitos surdos, trazendo eles para a nossa cultura, tanto brasileira, quanto para a nossa cultura surda. Ele também parte de uma revisão bibliográfica, uma vez que foi necessário fazer um levantamento, né, de estudos que versam sobre a inclusão de pessoas refugiadas ou em situação de migração, bem como sobre a educação de surdos. E a análise, né, dos dados coletados que nós apresentamos nessa pesquisa é uma análise interpretativista. Pode passar para o próximo. Bom, para que vocês saibam do que se trata esse capítulo, a pesquisa, ela ainda continua sendo realizada, o trabalho continua sendo desenvolvido na cidade de Boa Vista em Roraima, a gente sabe que existe um número muito maior do que apenas 25 surdos na cidade de Roraima, na cidade de Boa Vista que está no estado de Roraima, entretanto, essa pesquisa focou em uma turma de 25 alunos de idades entre 28 a 61 anos, todos venezuelanos, surdos, que foram para esse curso aprender a língua brasileira de sinais, bem como características da nossa cultura brasileira, a fim de serem incluídos aqui. Dentro do capítulo são apresentados três relatos de experiências, de atividades que aconteceram dentro de sala de aula que mostram as dificuldades de barreiras culturais e comunicacionais desses surdos com a nossa sociedade, bem como depoimentos deles e as reflexões contrastadas dos pesquisadores que utilizamos com essas situações. Não vou falar para vocês quais são esses relatos, quais são essas atividades e reflexões, porque é para deixar mesmo um gostinho em cada um de vocês em ler esse capítulo e também contribuir com a difusão dessa obra tão importante que está sendo lançada aqui. eu sei que eu tenho cinco minutinhos ainda, aliás, acho que agora menos de cinco, a minha apresentação já se encerrou aqui, mas eu queria fazer um merchan e aproveitar para convidar todos vocês que estão assistindo aqui, né, o nosso primeiro dia de evento, na sexta-feira às 14 horas eu vou apresentar um outro trabalho que desenvolvi falando sobre as estratégias de ensino à distância nessa época pandêmica de Libras para crianças na fase de alfabetização no ensino público, né, aqui em Minas Gerais. Então, quem puder assistir será um prazer, a pesquisa também já está sendo publicada em uma revista científica, acredito que até sexta-feira já será lançado e vou ter o prazer de compartilhar com vocês. Agradeço mais uma vez a toda a equipe, a todos que estão assistindo, ao Matheus que me interpretou aqui, né, sei que às vezes eu falo um pouquinho rápido, mas é isso, nós, professores e intérpretes, quando mudamos de panorama, né, quando viramos palestrantes, a gente acaba até se esquecendo do colega. Desculpa, viu, Matheus, e muito obrigado pelo seu trabalho. Pessoal, um bom evento para todos e estou aqui à disposição de vocês. Gente, que rapidez! Nossa, você estava bem nervoso, né, bem ansioso e explanou, mas a sua temática é muito interessante, né, é um tema sobre os refugiados, né, sobre as pessoas surdas, são venezuelanos, estão, é, é um trabalho que está em processo, né, de ensino de uma língua diferente, nós temos a língua de sinais brasileira, temos ainda a língua portuguesa, a língua portuguesa, e eles ainda têm a língua de sinais venezuelana, então, são, é um processo mesmo, né, de fazer essa relação de línguas, então, é um, são entraves, na verdade, né, então, é muito interessante ler a sua publicação que você já apresentou, eu espero muito que as pessoas tenham perguntas que possam ser apresentadas, sobre pessoas refugiadas, como é a produção, como é o aprendizado de tais pessoas, então, eu espero que a pergunta apareça, estou aguardando, a pergunta já foi selecionada, estou aguardando, o palco está mais empolgado que o palco. Estou aguardando, vamos ver a pergunta aparecer no vídeo. Sua temática foi muito clara, né, você pontuou bem, mas estou aguardando a pergunta aparecer aqui, do público. vamos ver um minutinho. Então, temos uma pergunta neste momento, a Denise, ela faz o seguinte questionamento, por serem refugiados, a legislação, né, em prol da pessoa surda aqui no Brasil, elas também contemplam as pessoas que são venezuelanas, como é essa assistência aos refugiados venezuelanos? Denise, é muito importante, né, e relevante a sua pergunta, e existe aí, por isso que a gente faz essa diferenciação entre migrantes e refugiados, né, a legislação brasileira, ela contempla os migrantes, e não os refugiados, tá, em relação aos refugiados, muitos deles até chegam ao nosso país sem documentação, porque como é uma situação de fuga, muitos realmente fogem, abandonam suas casas, seus documentos, e chegam aqui como sendo pessoas que são desconhecidas, né, então há todo um processo que é encabeçado, geralmente, por organizações não governamentais, que lutam para que essas pessoas consigam tirar, novamente sua documentação, e que consigam dar entrada ao pedido de exílio, né, e aí sim, elas recebem uma documentação brasileira para que eles possam ser beneficiados pelas nossas legislações. Entretanto, no que tange à educação, principalmente, as leis brasileiras para imigrantes ou refugiados, elas não dão providência sobre isso. Então, muitas das vezes, desses refugiados que vêm com os filhos, né, ou até mesmo em idade escolar, eles não são protegidos para que eles possam ingressar à escola e ter o seu direito à sua língua respeitada, por exemplo. Ou seja, uma criança surda venezuelana que chega aqui sendo detentora da língua venezuelana de sinais, ela vai ser matriculada numa escola brasileira, mas não há uma visão, por exemplo, de se contratar um tradutor-intérprete que conheça a língua de sinais venezuelana e a língua brasileira de sinais para poder atender essa criança. Então, ela basicamente é forçada a aprender a língua brasileira de sinais, né, na marra, e é por isso que essa pesquisa, esse trabalho que nós estamos desenvolvendo e que muitos outros professores lá em Boa Vista estão desenvolvendo, lutam para que mais ementas sejam feitas na legislação que possam contemplar essas pessoas, né, esses sujeitos. Perfeito, excelente. Realmente, essa é a realidade, né, a legislação, ela contempla os migrantes, mas não contemplam os refugiados. Então, são uma relação de surdos, ouvintes, que estão inseridos no Brasil, realmente é complexo isso. Então, uma pergunta muito significativa. A próxima pergunta. Vamos aguardar. Pergunta na tela. O surdo, o Edson, ele respondeu, boa noite. O Matheus, qual o nível de aceitação da língua de sinais na comunidade surda em que os próprios surdos, eles conseguem oportunidades sociais? Como é essa relação? Então, eu agradeço e parabenizo. Edson, muito, muito obrigado pela sua pergunta, viu? Eu não abordei isso durante a apresentação, mas está lá no capítulo, mas eu vou dar maiores detalhamentos aqui. É surpreendente, né, a comunidade surda, como um todo, ela já vive, já vem de um estigma, né, de discriminação social tão forte que a empatia, eu acho que é a principal competência de cada surdo, de cada pessoa que compõe a cultura surda. Então, os surdos brasileiros, lá de Boa Vista, eles acolhem como se fossem família a esses surdos venezuelanos, tá? Por conseguinte, os surdos venezuelanos, eles adotam e aprendem muito rapidamente a língua brasileira de sinais. esse curso em que a professora Ana Paula atuou, ele é financiado por uma instituição não governamental de base cristã, né, e essa organização, além de fornecer o curso de Libras para eles, eles também fornecem alguns cursos preparatórios para que esses surdos possam ingressar no mercado de trabalho, eles têm parcerias com algumas empresas, as instituições que buscam legalizar e contratar essas pessoas para que elas possam realmente ter uma qualidade de vida aqui no Brasil, a qual eles não tinham no país deles de origem. Obrigada. Eu só queria colocar uma informação, parece surdo, né, que está aqui perguntando o Edson. quem está palestrando não é o Mateus, mas sim o Tiago, ok? Só um aviso, porque ele trocou os nomes, né, do Mateus pelo Tiago, porque ele fica de olho no intérprete, né, e viu o nome do Mateus, mas o palestrante é de fato o Tiago. Mateus, Tiago, tá tudo na Bíblia, Valdo, não tem problema. Isso, ok. Então, parabéns, o Mateus, agora, Mateus, parabéns também para você, parabéns, Sarotiago, por essa abordagem sobre os refugiados surdos, né, que são venezuelanos, estão agora adentrando o nosso país, mostrando como este processo de aquisição, aceitação da língua de sinais, cada um com as suas especificidades, mas da mesma forma unidos aqui em nosso país. Muito obrigado por sua apresentação, está no livro também, eu torço para que você dê continuidade a mais e mais pesquisas que você consiga coletar, registrar muito mais conhecimento nessa temática, porque de fato é uma temática recente, né, sobre os refugiados. Então, é muito importante essa sua apresentação, parabéns por esse trabalho de vocês dois, né, muito obrigado pela participação de vocês. Agora, eu convido um outro palestrante, que é a Tatiana, este é o sinal da Tatiana, a Tatiana, ela está cursando o mestrado dentro da UESC, este é o sinal da universidade, está certo o sinal, Tatiana? Este é sinal mesmo? Este é o meu sinal, isso. Mas, onde você está cursando o mestrado, este é o sinal da universidade? Está certo o sinal? Isso. Então, ela já tem uma larga experiência, né, porque ela trabalha com a área do AEE, então, é uma convivência, né, e fez várias coletas sobre a educação para os surdos, principalmente do estado de Salvador, né, lá na Bahia. Então, é uma experiência gigantesca, que você vai resumir na sua temática de hoje, né, sobre a Estrita de Sinais. como a Estrita de Sinais, ela vai favorecer o aprendizado em escrita da língua portuguesa. Então, como este aluno surdo, ele vai conseguir grafar a língua portuguesa e a língua de sinais? É possível fazer essa relação ou não é possível? Então, a Tatiana, neste momento, ela vai apresentar o trabalho dela para vocês. Boa sorte na apresentação do seu trabalho, Tatiana. O seu... Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, gostaria, sim, de agradecer a Deus por esta oportunidade, por esse momento ímpar na vida de cada um de nós. Agradecer toda a equipe do evento, agradecer os intérpretes, agradecer os organizadores, agradecer os amigos e parentes que estão aqui prestigiando o trabalho de cada um de nós. Bem, eu sou Tatiana, Tatiana Almeida Gavião Coelho, meu sinal, como já foi dito, trabalho no Centro de Apoio Pedagógico de Piau, Bahia, é uma cidade do interior da Bahia, e trabalho no atendimento educacional especializado com alunos surdos. Este trabalho, este artigo publicado, ele é fruto de um trabalho de pesquisa de mestrado, de minha autoria e da autoria do professor doutor Omey Gomes Almeida, e é, assim, um trabalho de imensa alegria para a gente estar compartilhando com vocês neste momento. Por favor, pode passar o slide. Bem, e qual foi a nossa intenção de pesquisa diante desse trabalho, né? Apresentar algumas discussões e reflexões teóricas acerca da escrita da língua de sinais, como suporte ao aprendizado do português escrito pelo estudante surdo, tendo o sign writing, que é o SW, como sistema de escrita visual e que tem relação com a língua de sinais. A nossa pesquisa, até o momento, ainda não foi feita uma pesquisa de campo, mas trata-se de uma pesquisa de estudo bibliográfico. Pode passar. E o que nos impulsionou a pesquisar sobre isso? Primeiro fator, se deve à experiência docente no ensino de libras e da língua portuguesa como segunda língua, né? No Centro de Apoio Pedagógico de Piau, como eu já citei, e no qual é notória, muitas vezes, assim, percebemos um sentimento de impotência do aluno surdo diante de um texto, né? que tem muitas palavras e estas palavras estão cheias de significações naquele texto. Então, isso, de qualquer forma, acaba criando um sentimento de impotência para o aluno surdo diante dele, diante desse desafio dele ter que ler e interpretar um texto com tantas significações e a partir de uma língua genuinamente oral, né? Que difere da sua, que é uma língua espaço visual. O outro fator que nos impulsionou a pesquisar sobre isso se deve à nossa preocupação com o desenvolvimento expressivo do surdo na apropriação da escrita do português porque o português é a língua majoritária do país, né? E o indivíduo surdo, o estudante surdo, ele precisa aprender o português para poder interagir na sociedade ouvinte. Pode passar, por favor. Bem, e quais foram as perspectivas teóricas que nos ajudaram, na construção desse artigo? Primeiro, o entendimento da surdez pautada na diferença a partir da concepção dos estudos surdos e aí ressaltamos que o entendimento da surdez pautada na diferença temos aí a abordagem socioantropológica da surdez que é totalmente diferente da visão clínica terapêutica que é uma visão que entende a surdez como uma deficiência como uma patologia como uma doença como uma falta que precisa ser suprida ou seja pela normalização do indivíduo surdo também tratamos da compreensão do ensino de língua portuguesa como L2 como segunda língua para os surdos ancorado na abordagem bilíngue e vale ressaltar quando a gente está discutindo sobre a educação bilíngue precisamos precisamos lembrar que a língua de sinais ela precisa ser a língua de instrução do surdo a sua língua protagonista a sua primeira língua daí para que ele possa se apropriar de sua segunda língua ele precisa ter como base a sua primeira língua que é a libras tratamos também sobre a visão de letramento tendo a escrita da língua de sinais como suporte na educação de surdos o nosso trabalho focou na escrita de sinais pelo sistema sign writing porque nós já temos assim uma experiência com o trabalho com esse sistema de escrita com os nossos alunos então partiu desse sistema de escrita e a gente entendemos que se um surdo ele conseguir ler e escrever em sua língua na libras na sua forma escrita com certeza o aprendizado dele na língua portuguesa será mais significativo por favor próximo slide e como bem profere a professora Mariane Stuffy a escrita visual direta da língua de sinais sign writing pode levar ao bilinguismo pleno que é o que a gente espera enquanto isso pelas dificuldades de ensinar que apresenta e a necessidade que representa como instrumento de inserção social o português escrito poderá contar com referencial linguístico consistente na L1 que é a libras que possibilitará trabalhar L2 o português escrito com propriedade então é fundamentado nisso aí que desenrolamos o nosso trabalho e também é fundamentado em outros em outros teóricos por favor pode passar os slides e a que considerações chegamos as considerações primeiramente que é do lugar da diferença que precisamos compreender a surdez e não do lugar da deficiência da doença porque o surdo ele ele tem a sua língua própria que é a língua de sinais é a língua que ele percebe que ele compreende o mundo e isso precisa ser respeitado pelas pessoas a educação bilíngue ela deve satisfazer as reais necessidades e especificidades de aprendizagem do estudante surdo e não podemos perder de vista que a Libras é a primeira língua do surdo ela deve ser a sua língua de instrução a sua língua protagonista para daí ele poder aprender a sua segunda língua que é o português português escrito em se tratando do Brasil lembrando também que nesse processo de educação bilíngue quando a gente fala de satisfazer as reais necessidades especificidades de aprendizagem não podemos perder de vista a necessidade de metodologias de ensino e aprendizagem que sejam focadas no aspecto visual e não no aspecto fúmico da língua porque a Libras como eu já disse se trata de uma língua espaço visual e por fim chegamos à conclusão de que a escrita da língua de sinais pelo sistema sign writing que é o SW se instaura como um recurso linguístico facilitador para o aprendizado do português escrito pelo estudante surdo uma vez que se trata de um sistema de escrita que é visual e que tem relação com a língua de sinais então gente aqui por favor passa os slides algumas de nós isso que eu já falei sobre as considerações por favor pode passar e aqui nós temos algumas referências que é Albrez Alves Barreto tem Mariana Stamfi Alder Gesser então são outros tantos autores que discutem sobre esse assunto e no mais e no mais eu gostaria de agradecer mais uma vez por favor último slide gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade e dizer a vocês que estou extremamente feliz em estar fazendo parte desse evento e quanta coisa eu tenho aprendido com os outros colegas que já apresentaram seus trabalhos espero que eu tenha deixado o desejo de vocês é o desejo para que vocês possam ler o capítulo do livro e este artigo é também é o primeiro passo para um trabalho futuro de pesquisa de campo que pretendo realizar mas que no momento não foi dada a oportunidade por conta da pandemia então muito obrigada realmente é parabéns e realmente neste momento pandêmico né torna-se um dificultador para essa mediação essa pesquisa para a conclusão né dos trabalhos porque a temática sobre a estita de sinais é então ela às vezes ela auxilia né neste aporte de pensamento mas no momento da pandemia dificultou um pouco essa coleta de dados a observação dessa produção então realmente você tem razão mas ainda assim parabéns pelo trabalho belíssimo é travou para mim é é um trabalho muito significante com essas trocas né eu torço para que vocês possam ler este artigo que está que ela apresentou sucintamente aqui então assim é travou para mim novamente é temos estamos abertas perguntas vou esperar a pergunta ficar aqui em tela é travou novamente vamos aguardar um minuto então temos uma pergunta da Juliana quando os pais eles não querem que os filhos aprendam a Libra somente a língua portuguesa e aí é boa pergunta Juliana é olha só no no centro de apoio pedagógico onde trabalho nós não temos pelo menos até o momento nós ainda não tivemos nenhum aluno surdo que os pais não quisessem que eles aprendessem a língua de sinais certo então é mas possivelmente podemos encontrar outros pais que podem estar fazendo essa opção é uma opção que creio acredito eu que a gente precise respeitar né mas não deixo de dizer a vocês o quanto é importante o surdo ele aprender a sua língua natural que é a Libras e e tô assim torcendo mais ainda pra que daqui mais um tempo ele possa estar escrevendo em sua própria língua não só em português mas também em sua própria língua usando a escrita de sinais espero ter respondido a pergunta o Waldo está travado realmente é difícil mesmo a família aceitar ou não aceitar travou novamente temos uma outra pergunta vamos esperar que ela fique em tela então é uma pergunta do Valdemar ele pergunta né a escrita de sinais é pouco utilizada na comunidade surda então como podemos mudar este cenário boa pergunta também Valdemar como estudia como professora e como estudiosa da escrita de sinais pelo sistema signwriting eu costumo dizer que a gente precisa divulgar essa escrita pra comunidade surda a gente tem que fazer aquele papelzinho de andorinha né cada uma cada um contribuindo de sua maneira pra que de fato tenhamos futuramente essa escrita de sinais consolidada e assim diante da minha experiência eu me sinto assim muito feliz quando eu vejo meus alunos conseguindo ler e já escrever ainda que de maneira ainda que bem inicialmente né nesse processo de alfabetização e letramento da escrita de sinais mas eu fico assim extremamente feliz em já vê-lo dando os primeiros passos pra que futuramente isso seja consolidado e respeitado diante da comunidade surda perfeito perfeito é temos tempo para mais uma pergunta acredito que dá tempo de colocar mais uma pergunta se não tiver eu convido tem como colocar mais uma pergunta uma pergunta do Israel então como surdo ele não gosta de escrever português e libras pois provavelmente aprende a libras olha só Israel diante da minha experiência eu tenho visto o quanto os meus alunos eles têm demonstrado desejo de aprender a escrita de sinais porque segundo eles é a forma própria de escrever a sua língua e eles conseguem identificar melhor fazer a leitura compreender todos os parâmetros que estão registrados ali na escrita da língua de sinais pelo sistema sai-nurani eu falo sai-nurani porque é o sistema de escrita que eu tenho como experiência mas acredito e respeito também todos os outros sistemas de escrita e sonho que um dia os surdos possam fazer a sua opção de escolha para que realmente isso seja consolidado para que eles possam escrever em sua própria língua Ok Então agradeço muito o seu trabalho a sua apresentação e ainda você complementou com a sua experiência neste capítulo do livro é uma publicação sua com as suas vivências e são vivências e que é muito importante a gente pensar sobre esse sujeito surdo esse sujeito ouvinte o ouvinte ele sai a língua portuguesa o surto sabe a língua de sinais como ambos poderão registrar as suas línguas né porque cada pessoa no caso o surdo ele é uma pessoa com duas línguas então ele tem que ter o processo das duas escritas então parabéns pela sua apresentação agradeço muitíssimo você ter trago a sua experiência então eu torço para que as pessoas possam adentrar nessa leitura que é magnífica um abraço para você boa noite e neste momento eu vou Rayana muito obrigada novamente a você e a todas as outras pessoas que estamos assistindo que estão fazendo parte desse evento dizer que eu tentei ser bem sucinta por conta do tempo porque a gente sabe que chega um momento que se a gente se delongar as pessoas acabam se cansando então eu tentei aqui de maneira bem sucinta expor para vocês o trabalho que foi desenvolvido juntamente com o professor doutor Gomes Almeida muito obrigada Obrigado muito obrigado e agora eu vou convidar é o Valdo travou está travando para mim já é formada já é doutora na Unicamp em São Paulo é atualmente trabalha travou novamente o Valdo está travando então eu também tenho experiência na área da linguagem com foco no trabalho especificamente na apresentação sobre a importância do ensino bilíngue então é muito importante a gente apresentar o Valdo está travando um minutinho vou aguardar a Eliane entrar boa noite olá Adriana boa noite tudo bem olá Valdo tudo bem então tenha uma boa apresentação obrigada eu quero iniciar agradecendo agradecendo a apresentação do Valdo agradecendo a oportunidade de estar aqui participando juntamente com os demais autores organizadores desse livro tão importante para a divulgação dos trabalhos de pesquisa sobre as línguas de sinais e as questões que envolvem os surdos e quero parabenizar já os outros autores eu já assisti só tem mais um trabalho depois de mim para essa noite e gostei muito dos trabalhos anteriores que eu estou aqui acompanhando e parabenizar também a organização do evento achei excelente esse tipo de lançamento de livro com os autores falando acho que é uma oportunidade muito boa de divulgação mais ampla dos trabalhos bom falar aqui esse capítulo intitulado a importância de uma escrita de língua de sinais em trabalho de educação bilingue para a pessoa surda é um trabalho conjunto entre mim que sou Adriana trabalho na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia UESB atuo lá como professora do programa de pós-graduação em linguística daniele do santos barreto que trabalhou comigo na universidade orientada por mim faz parte do grupo de pesquisa que eu coordeno e Larissa da Silva Rebouças professora da Universidade Federal de Sergipe professora surda então esse é um trabalho a três mãos pode passar o slide por favor bom então iniciando nós vamos iniciar aqui é um trabalho que traz a discussão a questão a problemática da da educação bilingue da aquisição da linguagem todo esse problema enfrentado pelo surdo que já foi abordado nas apresentações anteriores de maneira tão interessante então a gente traz aqui para falar um pouco mais dessa abordagem dentro de questões pontuando questões que são discutidas dentro do campo da linguística então o problema delineando esse problema que consideramos como foco aqui da nossa discussão e das nossas pesquisas nós vamos compreender que o problema de aquisição da escrita por surdos de que é a questão da escrita que nós estamos falando o trabalho atual que é feito nas escolas regulares de inclusão com surdos aquele trabalho de ensino da escrita da língua oral ele é um trabalho que submete os surdos a dois grandes saltos em que sentido nós estamos falando dois grandes saltos com relação ao curso natural de aquisição da escrita e aí não sei se o tamanho está bom está dando para vocês verem mas nesse gráfico que a gente apresenta nesse slide a gente procura identificar que saltos são esses então aqui no primeiro quadro nós temos a modalidade falada das línguas de sinais não estranhe deixa eu fazer aqui um preâmbulo sobre isso teórico não estranhe eu estar falando em modalidade falada das línguas de sinais nesse capítulo a gente trata como modalidade falada como falantes das línguas de sinais porque estamos assumindo aqui o conceito de fala de soci pai da linguística já que nos propomos a fazer uma discussão mais dentro da linguística então estamos assumindo a modalidade desculpe o conceito de língua de soci e Ferdinand de soci tanto Ferdinand de soci dentro do estruturalismo quanto Chomsky dentro do gerativismo vão conceber a língua como um sistema inteiramente psíquico que se manifesta ou seja se exterioriza para além da mente humana nesse processo de comunicação de duas formas uma delas seria a modalidade falada e a outra modalidade escrita ou seja a modalidade falada quando a gente pensa a partir desse conceito de soci de fala a modalidade falada de uma língua é a forma de execução dessa língua certo e essa modalidade então pode ser sinalizada se for língua de sinais ou uma fala sinalizada e a outra modalidade escrita seria uma escrita sinalizada então nós temos a primeira modalidade que o surdo vai levar para a escola se ele já adquiriu uma libras no contexto familiar ou no caso também dos surdos que vão para a escola para aprender uma língua de sinais então a sua primeira modalidade vai ser a falada a fala sinalizada e aí para adquirir a escrita ele é obrigado a saltar duas outras modalidades e direto para a modalidade escrita de uma outra língua e uma língua agora de uma outra modalidade articulatória que é a língua oral quais são esses dois grandes saltos então o surdo está saltando sendo obrigado a saltar a modalidade escrita da língua de sinais ou seja uma escrita sinalizada e a modalidade falada da língua oral que ele não naturalmente tem a condição de adquirir por conta da surdez então é este assim que nós delineamos o problema de aquisição enfrentado pelo surdo de aquisição da escrita nos moldes da educação oferecida para os surdos atualmente pode passar o slide bom como somos três pesquisadoras escrevendo esse trabalho a três mãos então nós trazemos aqui as bases da pesquisa para essa discussão que são pesquisas realizadas pelas três autoras então os meus trabalhos Lessa de Oliveira sou eu aqui trago meus trabalhos de 2012 de 2019 duas publicações nas quais eu proponho um modelo fonológico para as línguas de sinais eu vou chamar de a estrutura em LNUV e o sistema de escrita de Libras o sistema CET Barreto 2020 trabalha com uma pesquisa sobre consciência fonológica em Libras propondo um teste de consciência fonológica da estrutura em LNUV e Rebouças investiga e discute questões sobre cultura surda e a utilização de sistemas de escrita para línguas de sinais no Brasil então nós discutimos a partir dessas nossas pesquisas das três autoras nós discutimos a possibilidade de a relação entre a consciência fonológica em língua sinalizada e a aquisição da escrita da Libras contribuírem com o trabalho pedagógico de caráter bilíngue dirigido ao povo sul pode passar bom iniciando a discussão com a pesquisa de Rebouças a autora discute a relação entre cultura surda e língua compreendendo a necessidade de se considerar o papel da escrita de línguas de sinais nesse processo né essa relação cultura e língua é uma relação muito interessante né muito importante nessa discussão e aqui a gente traz uma citação de Câmara Jun que diz o seguinte a língua em face do resto da cultura é o resultado dessa cultura ou sua súmula é o meio para ela operar é a condição para ela subsistir o que isso significa né se a língua é o meio de manifestação da cultura para que a cultura surda se manifeste plenamente é necessário que se promova a realização da língua de sinais em suas duas modalidades de execução ou seja a modalidade falada e a escrita ou seja uma fala sinalizada e escrita sinalizada o trabalho que se resume apenas né a libras na modalidade de fala né a fala sinalizada e não há espaço para um trabalho de escrita de sinais é um trabalho que não não vai fazer uma promoção não vai não vai abrir espaço para uma promoção plena da cultura surda pode passar por favor então pensando nessa questão discutindo como podemos discutir né a pedagogia surda a relação disso com a questão da linguagem e bilinguismo nós trazemos nessa nessa sessão do nosso capítulo três grandes questões né chamamos a atenção para três grandes questões que vão envolver esse cenário da pedagogia surda e são três problemas o primeiro está na contramão da pedagogia surda que são as próprias leis né tanto o decreto 5.626 de 2005 quanto a lei 10.436 de 2002 essas leis elas não estabelecem nem privilegiam nenhuma educação uma educação melhor dizendo não estabelece nem privilegiam uma educação para surdos em Libras nas modalidades falada seria a fala sinalizada e escrita seria a escrita de sinais né então isso está na contramão da pedagogia surda que indica esse espaço privilegiado do ensino oferecido aos surdos na primordialmente na língua de sinais e deixar de oferecê-lo em uma dessas modalidades de execução que seria a escrita de sinais é não privilegiar esse ensino na contramão o segundo ponto está na contramão do processo natural de aquisição da linguagem né porque as modalidades falada e escrita presentes no processo educacional dos surdos não são modalidades da mesma língua isso é contraria um processo natural de aquisição vamos falar dessa questão mais contramente adiante e a terceira questão está na contramão de um modelo de escola bilíngue adequada às pessoas surdas porque a não consideração de que o processo educacional de surdos envolve um bilinguismo excepcional no qual o surdo não tem acesso natural à modalidade falada de uma das línguas envolvidas do bilinguismo seria a língua oral põe esse bilinguismo na contramão de um modelo adequado ou seja considerando aqueles dois saltos que nós mostramos anteriormente que nós mostramos no capítulo considerando esses dois saltos trata-se de um bilinguismo excepcional o bilinguismo em que o surdo estará será colocado na condição de aquisição de uma língua de sinais e uma língua oral somente de modalidade escrita é um bilinguismo excepcional e é preciso considerar isso ao se pensar no modelo de escola bilingue adequado aos surdos pode passar por favor para discutir o problema natural de aquisição da linguagem então nós trazemos para o nosso capítulo a discussão de meritato feita no livro o mundo da escrita lá ela vai fazer uma discussão bem interessante sobre o processo de aquisição da fala e da escrita não só de aquisição mas das modalidades falada e escrita nos seus aspectos formais e funcionais é bastante interessante o trabalho de meritato e resumindo ela vai mostrar lá que o indivíduo aqui ela fala de aquisição da fala de ouvintes ela não trata especificamente da aquisição de estudos mas é um estudo que serve sim já que para discutir a questão da aquisição da língua e da aquisição da linguagem por surdos uma vez que trata-se de língua natural a língua de sinais é uma língua natural então Cato vai dizer que inicialmente quando a criança chega na escola ela traz a fala que fala é essa a fala que ainda há graça a fala que ela adquire no ambiente familiar no caso dos surdos o primeiro passo de aquisição mesmo que ele vai fazer uma aquisição da língua na escola é de uma modalidade falada ou seja uma fala sinalizada então seria essa fala 1 ao começar o processo de aquisição da escrita ela então apresenta uma escrita 1 o que é essa escrita essa escrita procura imitar a fala ou seja a aquisição da escrita é uma aquisição de segunda ordem que se pauta na modalidade falada depois com o passar dos anos essa escrita se desenvolve isso pensando nas crianças ouvintes aprendendo português com o passar dos anos essa escrita se desenvolve o indivíduo aprende sobre aspectos tanto gramaticais quanto de construção de formatação de textos organização de ideias etc próprios da escrita e essa escrita então se aperfeiçoa então num terceiro momento a própria escrita adquirida a forma da escrita vai influenciar a fala que esse indivíduo apresenta então esse é um indivíduo letrado depois do processo de educação assim ocorre com os ouvintes e o surdo bom comparando ouvintes com surdos pensando nesse processo nesse curso natural de aquisição o que a gente vai perceber os ouvintes que foi descrito e os surdos ele vai chegar à escola ou trazendo a sua língua de sinais que é a fala 1 ou adquirindo começando o seu processo de aquisição da modalidade falada da língua de sinais seria uma fala 1 da sua língua 1 e aí ele passa dá dois saltos em nomes que a gente mostrou lá atrás e passa para a escrita de uma segunda língua de uma L2 e então apresenta um fenômeno chamado interlíngua que é um fenômeno já discutido para os processos de aquisição de segunda língua isso acontece com qualquer falante adquirindo uma segunda língua mas no caso do surdo isso vai acontecer nas suas produções de escrita uma vez que se trata de uma segunda língua e que este surdo não teve como ancoragem nenhuma modalidade falada aliás a única modalidade falada que ele vai poder utilizar como ancoragem é a modalidade falada da língua de sinais então não é se admirar que os surdos nas suas primeiras produções de escrita eles apresentem uma estrutura de libras na sua produção escrita do português isso é que a gente vai chamar de interlíngua pode passar por favor no caso dos ouvintes quando vão aprender uma modalidade num processo de bilinguismo o que que ocorre o ouvinte ele vai fazer o percurso natural tanto para sua L1 como foi mostrado atrás como para uma L2 porque na L2 na segunda língua ele também vai ter acesso às duas modalidades de execução tanto a modalidade falada quanto a escrita então a escrita da L2 vai poder se pautar na modalidade falada vai ter a modalidade falada para ancorar essa essa primidade já os surdos né a gente já já viu o que que acontece dois grandes saltos impostos a eles pode passar por favor bom então é podemos dizer né pensando refletindo sobre o problema de aquisição é professora professora Adriana desculpa interromper mas o Waldo está chamando a atenção pede desculpa pelo atraso do tempo mas a gente já está com o tempo realmente já ultrapassando e aí a gente pede só para evitar o atraso da atenção um pouquinho por tempo porque nós já vamos finalizar só pedir para a senhora concluir a sua apresentação tá vou concluir certo então rapidamente aqui para concluir eu vou saltar um pouquinho então a gente a gente traz então a proposta no capítulo né a gente traz a proposta do traz o modelo né o modelo articulatório e traz também a escrita CEL né que é a escrita baseada nesse modelo articulatório proposto para Libras né nesse só voltando rapidinho nesse modelo articulatório a gente tem um é a proposta é que a estrutura articulatória da Libras ela se ela ocorre em quatro línguas orais em quatro níveis né tendo os ditos os parâmetros né que aí que já estão aí na literatura eu vou considerar que eles são traços distintivos ok então a escrita ela foi proposta né com molde com base nessa estrutura articulatória então Barreto vai propor um trabalho de consciência fonológica utilizando a escrita CEL né em que essa pesquisa ela vai ocorrer é um trabalho experimental que vai ocorrer em três etapas nessas etapas vai ser aplicada em teste de consciência fonológica com base na estrutura no modelo articulatório no modelo fonológico né MLMUV o ensino da escrita CEL e uma terceira etapa novamente a reaplicação aqui eu vou pular né um pouquinho sobre as etapas do e vou pular direto aqui para os resultados do experimento então nesse experimento o que a gente vai perceber que o experimento foi aplicado para surdos e ouvintes um grupo de surdos e um grupo de ouvintes e na primeira o que a gente observa por esse gráfico é que os surdos apresentaram um crescimento os surdos obtiveram 44% de acertos na primeira etapa antes do ensino da escrita CEL depois do ensino da escrita CEL o aumento da consciência fonológica do surdo subiu para 60% né foi um aumento maior do que apresentado pelos ouvintes o que mostra que um trabalho realizado com o tipo de escrita como a gente Adriana Adriana desculpe Adriana desculpe cortar o seu trabalho é porque você já derrubou um pouco mais nós precisamos realmente não usar porque nós vamos nem ter tempo para as perguntas porque cada palestrante ele tem direito a 15 minutos de apresentação e ainda 5 minutos de perguntas já estou a todo o seu tempo os 20 minutos ele cabiu então felizmente encerrar eu sei que isso é um pouco chato mas temos ainda um palestrante ainda para apresentar a sua pesquisa muito obrigada Adriana pela sua participação pela sua palestra sobre como é do sistema linguístico que de fato é um sistema diferente da Estita de Sinais agradeço muito a detalhação que você fez a publicação também do livro então estou espero que as pessoas tiverem mais interesse sobre ASL possa pesquisar mais e que você continue com a sua divulgação do seu trabalho que é super relevante porque o nosso país ele não é somente o sign writing a gente também conta com outros tipos de grafia nós temos quatro tipos de grafia da língua de sinais aqui no Brasil então por isso é muito importante que a gente possa divulgar essa variedade existente de informações para o surdo muito obrigada Adriana desculpe mas infelizmente eu vou ter que desportar porque o nosso tempo ele está botado mesmo muito obrigado e torço para que você dê continuidade em suas publicações ok? ok eu que agradeço neste momento eu quero convidar a Eliane este é o sinal da Eliane a Eliane ela é mestranda da mesma universidade da Tatiane o ESC com este sinal então é a mesma universidade e ela estuda sobre a temática sobre uma temática muito importante sobre a produção visual da língua de sinais pelo povo surdo então o surdo ele sinaliza e quando ele percebe este letramento como é o letramento do surdo então o trabalho da Eliane ele também é fundamental para o processo da aquisição da escrita do surdo o modo como ele percebe o mundo à sua volta e como ele vai também expressar essa sua experiência visual então a Eliane por gentileza presente o final do seu trabalho e boa apresentação obrigada boa noite eu já vou começar logo com a apresentação dos slides pode colocar por favor bem o capítulo escrito por mim Eliane e pelo professor doutor Wollner e Gomes Almeida ficou na organização do livro como sexto capítulo intitulado argumentatividade visual dos surdos perspectiva de letramento e esse estudo faz parte da minha pesquisa da dissertação de mestrado como o Valdo falou sobre a estrada pela Universidade Estadual de Santa Cruz mestrando em letras pelo Prof. Letras no polo UESP e o professor Doutor Wollner é o meu orientador e trilhou comigo essa proposta de construção desse texto esse texto foi pensado por conta da necessidade de se refletir sobre essa visualidade do surdo será que é só a imagem e a imagem representada para o surdo como ela vem sendo apresentada na educação no contexto educacional vai dar conta desse entendimento e dessa compreensão então foi essa instigação que nos levou a pesquisar sobre isso próximo slide por favor então são as perspectivas teóricas que estão contidas nesse estudo primeiro letramento visual porque a gente entende que é por esse caminho por esse impútil por essa veia que o surdo aprende e as palestras hoje tanto a conferência de abertura quanto algumas apresentações dos capítulos que foram apresentados aqui hoje deste livro apresentam essa necessidade é o consenso de que a visualidade a questão da imagem dos recursos visuais da materialidade imagética favorece a aprendizagem dos surdos e casando com a argumentatividade visual que é justamente fazer essa análise de como o surdo percebe compreende e opina e tem um posicionamento ideológico a partir do que ele vê do que é fornecido a ele enquanto imagem considerando a imagem como texto propriamente dito refletir também sobre a visualidade do surdo que defende-se que é essencialmente visual mas essa visualidade precisa ser orientada precisa ser organizada precisa que seja levantado conhecimentos prévios e sempre mediada pela Libras porque ele é visual mas ele ainda não organiza essa visualidade como procedimento de conhecimento de aquisição e a principal que é a correlação imagem-discurso também que já foi apresentada aqui em alguns outros capítulos como se dá essa correlação será que quando consegue uma imagem vê uma imagem compreende em língua de sinais em Libras e passa para expressão em Libras e depois para a modalidade escrita como se dá esse percurso essa correlação é linear não é corresponde realmente ao que foi proposto na imagem então essa é uma perspectiva também de estudo no capítulo e por último a escrita em língua portuguesa que é uma segunda língua para surdos e partiu também do meu trabalho no centro de apoio pedagógico de Piau também que trabalha no mesmo local de trabalho da Tatiana e percebi que nem sempre existe essa correlação nem sempre é exatamente aquilo que é proposto por conta dos desafios e da condição linguística diferenciada do surdo próximo slide por favor então quais são as problematizações que nós trazemos para este estudo discutir a essência da visualidade e a necessidade de se repensar estratégias e recursos utilizados no processo de ensino e aprendizagem dos surdos então discutir essa visualidade como eu já falei se é essencialmente visual e como deve ser e repensar essas estratégias que estão sendo utilizadas se todo mundo compreende que o surdo é visual e que deve ser trabalhado com recursos visuais porque essas estratégias até hoje têm deixado a desejar quanto ao conhecimento e até a aprendizagem da modalidade escrita da língua portuguesa Uma outra problematização é investigar como as imagens representam significações e como os surdos realizam sua leitura ativando as linguagens compreensiva e expressiva da Libras para a tomada de posicionamento ideológico em situações comunicativas sociais então investigar essas imagens e como é que o surdo ativa em cada surdo em cada nível de proficiência como ele ativa isso para chegar a tomar um posicionamento e expressar sua opinião Próximo slide por favor E quais são as principais proposições como está organizada essa sequência no capítulo Nós apresentamos o uso da imagem no percurso educacional do surdo porque desde os primeiros ensinamentos desde as primeiras instituições dos freios nas instituições religiosas em outros lugares o uso da imagem está registrada como associação à imagem associação ao objeto apontação ela sempre está presente mas as estratégias que são utilizadas são diferentes ao longo do tempo e esse também é um objeto de nosso estudo E o processo linguístico dos surdos que é diferente do processo linguístico dos ouvintes considerando a surdez como uma condição linguística diferenciada na perspectiva da diferença linguística considerando respeitando e analisando essa produção do surdo como dentro das várias semioses que são apresentadas neste tipo de texto E a terceira proposição é a aprendizagem da língua portuguesa na modalidade escrita Então a gente investiga esse uso da imagem do percurso reconhece o processo linguístico e como ele vem sendo organizado nesse contexto educacional do surdo no Brasil especificamente na Bahia e como chega essa aprendizagem como podem fazer dessa argumentatividade visual até chegar escrita em língua portuguesa que é um dos desafios de aprendizagem na educação de surdos atualmente Próximo slide por favor Então aí nós trazemos uma citação que é do relatório MEG-SECADIS de 2014 na página 13 esse relatório foi organizado pelos próprios surdos e dizendo como seria essa experiência para eles Então diz assim para a pessoa surda a relevância dos aspectos visuais traz como consequência a invenção de artefatos culturais que usam a visão como seja a língua de sinais a imagem o letramento visual ou leitura visual esses artefatos são importantes para criar o ambiente necessário ao desenvolvimento da identidade surda e requerem o uso de mecanismos adequados para sua presença acontecer tendo em vista que se diferencia constituindo significantes significados valores estilos atitudes e práticas então é preciso que haja um ambiente favorável para isso acontecer e é isso que nós colocamos é preciso que haja a mediação pela Libras é preciso que haja a mediação de um adulto surdo ou de um intérprete ou de um professor de português com segunda língua e é preciso que esse conhecimento seja ativado pelas linguagens compreensivas e expressiva até que ele chegue a organizar esse pensamento então não basta expor-os a um ambiente de imagem se não há estratégias favoráveis ao seu entendimento próximo slide por favor então a pesquisa como eu ainda sou mestranda e não foi não foi possível que seria aplicada e se ia fazer a aplicação e a intervenção neste ano de 2020 por conta da pandemia quando os atendimentos às escolas estão fechadas então não foi possível fazer essa intervenção e essa aplicação mas nós vamos organizar a pesquisa no caráter propositivo vamos propor que estratégias e que recursos podem ser favoráveis a esse ambiente de argumentatividade visual mas o levantamento teórico já nos aponta algumas considerações dentre elas a materialidade imagética é relevante para o desenvolvimento linguístico cultural e social da comunidade surda como eu disse é consenso entre os pesquisadores de que essa materialidade imagética de que a imagem reconhecida como texto ela tem significações ela pode ser estudada analisada interpretada por qualquer pessoa seja surdo seja ouvinte e para o surdo a aprendizagem deve partir dessa visualidade e deve ser orientada também as representações visuais presentes nos textos produzidos por surdos são dotadas de significado de significação desculpa e argumentatividade que se constitui pela diferença linguística então a sensibilidade do professor do mediador ou do intérprete vai fazer com que ele perceba que os textos produzidos por surdos são dotados de significação e é claro que eles vão apresentar marcas da primeira língua porque estão num processo de aprendizagem do português e numa modalidade diferente da modalidade que eles sinalizam então reconhecer essa diferença linguística e reconhecer a semiose dos textos escritos por surdos vai fazer com que esse ambiente já esteja sendo favorecido no contexto de educacional passe necessária a composição entre diversas materialidades para ativação de conhecimentos prévios e organização do pensamento o que eu disse anteriormente o texto é cheio o texto do estudo é cheio de semiose e a gente precisa também oferecer a ele essa composição de materialidades para que ele possa chegar ao entendimento até que ele chegue porque todas as ativações que nós temos que independente do canal que seja fornecido nós ativamos para entender um texto entender uma imagem e formular um texto a partir de uma imagem talvez não chegue com a mesma velocidade com a mesma rapidez com a mesma eficiência que chega para o surdo então é preciso que a gente entenda esse caminho esse percurso e que se organizem estratégias e melhor que essas estratégias sejam organizadas e apresentadas pelos próprios surdos que era essa nossa proposta de aplicação e intervenção o próximo slide por favor então aí estão nossas referências inicialmente as referências relacionadas à educação de surdos e ao letramento que é o letramento visual próximo slide por favor referências também voltadas à questão da argumentatividade e do estudo do letramento visual e surdez como esse letramento visual e os estudos sobre surdez e sobre a pessoa surda estão representados nesse trabalho próximo slide por favor alguns também a última referência sobre surdez e linguagem sobre a leitura de imagens e como esse aí reflete na educação bilíngue para surdos pensando também no bilinguismo ofertado e o bilinguismo que queremos próximo slide por favor eu não poderia terminar sem uma imagem e essa imagem de gratidão demonstra a nossa gratidão o nosso sentimento de estar plantando e de estar recebendo também de vocês de todos os colaboradores de todas as pessoas que organizaram o evento e também produziram o livro nossos contatos o meu contato e o do professor Wolney e nós dois agradecemos a atenção agradecemos a oportunidade e estamos esperançosos com a divulgação com a publicação desse livro para que outras pessoas tenham acesso a esses contextos e possam acrescentar a sua realidade e que isso chegue até os surdos né os maiores beneficiários do projeto sejam os próprios surdos muito obrigada e boa noite muito obrigada Eliane pela sua participação você foi esplêndida em cumprir o seu tempo e também a sua palestra foi formidável realmente infelizmente neste momento de pandemia são muitos os entraves para que continuemos você possa continuar com a sua pesquisa e trazer mais contribuições para a gente sobre essa aquisição da língua de sinais sobre esse letramento infelizmente né este período não parou somente aqui no Brasil mas a nível mundial mesmo a pandemia ela deu uma parada em tudo né então a gente acaba buscando estratégias de continuar a pesquisa publicando sobre língua de sinais como acontece essa produção em suas diversas esferas então nós temos que fomentar valorizar este trabalho acadêmico parabéns pela sua palestra pela sua apresentação o seu texto ele está também publicado torço para que não pare aí e que muitas pessoas se interessem sobre o letramento visual do surdo torço para que você continue tá e que você também ainda finalize o seu mestrado e continue o seu trabalho boa sorte para você estamos abrindo agora para perguntas colocaremos a pergunta aqui na tela então nós temos cinco minutos para perguntas que serão colocadas aqui ok vamos aguardar a pergunta em tela não temos perguntas nada nenhuma pergunta a Eliane não realmente a sua abordagem foi muito clara sobre o letramento né para a pessoa surda então eu acredito que não ficaram questionamentos então podemos ver se tem uma outra pergunta não temos apenas um elogio né parabenizando pela sua apresentação maravilhosa sua apresentação então eu penso que não outra pergunta ah sim temos uma pergunta graças a Deus uma pergunta o Irami o Irami lhe pergunta o letramento visual ele contribui para a aquisição da língua portuguesa? sim inclusive essa é uma das propostas da pesquisa né justamente chegar à escrita da língua portuguesa então todo esse processo de letramento visual de argumentatividade visual e vai chegar a modalidade escrita da língua portuguesa e ele aí ele colocou de forma geral tanto para surdos como para ouvintes né a aprendizagem da língua portuguesa e o letramento visual vai contribuir sim e os textos também considerando a imagem contra o texto para o surdo principalmente que bom ótimo temos mais uma pergunta ela vai ser colocada aqui em tela o Edson Flávio ele dá boa noite boa noite Eliane a pergunta é quando no processo de interpretação não desculpe quando a interpretação né da primeira língua do surdo para mais um surdo como a fala deveria ser organizada para que pudesse processar essa diferença linguística com pensamento parabéns e agradeço a oportunidade então obrigada pela pergunta Edson exatamente lá no centro de apoio pedagógico aqui em Piau no CAP nós trabalhamos por níveis de proficiência então os surdos são organizados em grupos por nível de proficiência e a minha pesquisa justamente iria trabalhar com surdos em nível de proficiência intermediária porque eles já conseguem produzir algumas frases alguns períodos em língua portuguesa escrita e eles seriam capazes de organizar esse texto final que seria o meu o corpus para análise então respondendo a pergunta deles seria isso seria organizado por grupos níveis de proficiência para que até o texto a escolha do texto a escolha da imagem tem que ser pensado por nível de proficiência então cada grupo teria um trabalho com texto que poderia ser com a mesma temática poderia abordar o mesmo estudo mas imagens diferentes abordagens diferentes e também estratégias diferentes para poder alcançar o objetivo final ok temos mais uma pergunta não acredito que não temos mais perguntas acho que findamos também porque nós já esgotamos o nosso tempo então agradeço muito Eliane muito obrigado por responder as perguntas que foram postas parabéns novamente pelo seu trabalho e as resoluções as propostas que foram levantadas agradeço muito por você ter disposto em participar ter publicado o seu trabalho muito 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 grato por isso o Valro travou para mim neste momento já estamos findando findamos as apresentações dessa mesa e eu gostaria de convidar a Josi a Josi ela é o cerimonial deste evento e ela vai findar para a gente o dia que nós estivemos olá Josi olá olá Valdo muito 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 obrigada você como sempre maravilhoso enquanto mediador da mesa às vezes realmente temos as dificuldades em gerenciar o tempo acontecem imprevistos com a internet a gente trava mas isso acontece o nosso momento realmente acontece esses imprevistos mas mesmo assim muito 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 obrigado pela ajuda em organizar este evento também com o mediador da mesa muito grata muito muito um abraço para você muito obrigado Valdo obrigado a vocês um abraço agradecido estou bem também eu gostaria de aproveitar a oportunidade e fazer alguns agradecimentos pela equipe organizadora do Nepius a comissão ela é composta pelo professor Cristiano este é o sinal do Cristiano ele é o nosso líder do grupo nosso grupo de pesquisa também gostaria de agradecer ao Helbert este é o sinal do Helbert quero ainda agradecer a professora Denise este é o sinal da Denise então essa equipe trabalhou arduamente para que este evento acontecesse sou muito 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 grata a todos quero ainda agradecer as pessoas que participaram na publicação do livro foi um livro riquíssimo e muito interessante as temáticas apresentadas então agora é o momento de nós divulgarmos esse livro parabéns a todos os envolvidos fica ainda agradecimento pela equipe de intérpretes a Roberta a Rayana ao Matheus a Josselma então a equipe hoje trabalhou exaustivamente colocando em prática todas as suas contribuições muito grata a todos agradecer ainda a equipe técnica o Silas eu esqueci o sinal do Silas perdão o Bruno que eu também esqueci o sinal desculpe a Josi travou a Josi está travada para mim a Josi está travada para mim o Silas Obrigado. Pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês pela participação neste evento. Infelizmente, nós tivemos um problema técnico, né, como a José falava, ela agradecia muito a equipe técnica, em nome do Bruno e do Silas. Quem não conseguiu confirmar a presença, segue o link aí no chat, vocês poderão acessar. Para quem tiver interesse em adquirir o livro, pode entrar na editoradialetica.com e até o cupom de desconto, que é Educação de Surdos, falar sobre o livro. Agradeço a todos pela presença e conto com cada um de vocês que estiveram conosco até agora, para que vocês possam estar também conosco amanhã e também no encerramento que vai acontecer na sexta-feira. A todos vocês, muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto